Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Estamos aqui no Fórum Altice em Braga para acompanhar o segundo dia destes Campeonatos Nacionais Sub-20 em pista coberta. Eu sou o Rafael Lopes e tenho comigo Sérgio Carvalho. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Altice Fórum Braga, onde vamos ter mais uma jornada cheia de atletismo, onde na sequência do dia de ontem vimos oito campeões do lado masculino, oito campeões diferentes e no lado feminino, em sete provas realizadas, cinco campeãs com a tripla realizada pela atleta do Olímpico Vianense, Marta Araújo. No que diz respeito à coletiva, do lado feminino o Benfica segue na frente, seguido da Juventude Vigalense e na terceira posição o Oliveira de Douro. Para o lado masculino segue líder o Sporting, na segunda posição também a Juventude Vigalense e na terceira posição a equipa do Sporters Boi Benfica. Vamos iniciar o nosso programa horário com a prova dos 3 milímetros femininos, uma prova que irá ter 15 atletas, onde temos 4 favoritas com os melhores tempos aqui nesta prova dos 3 milímetros. Vamos passar a falar sobre um pouco delas, a apresentá-las aos seus clubes e vamos ter do Sporting Clube Portugal, a Beatriz Rios. Estava a tentar avistá-la ali na imagem, ainda não foi possível. Temos a Lara Costa. Não está, não está. A Beatriz Rios não está cá presente, confirmou a prova mas não se apresenta à partida. É a Lara Costa do Várzea, a Ana Silva do My Athletic Clube, a Catarina Ferreira da Marinha Grande, a Beatriz Geada do My Athletic Clube, a Rita Costa do Sporters Boi Benfica, a Beatriz Azevedo do Oliveira do Bairro, a Ana Pereira da Associação Clark, Beatriz Rocha do My Athletic Clube, Inês Dias do Ribeirinho, Beatriz Fernandes do Núcleo Oeiras, Maria João Pimentel do Oliveira de Douro, Margarida Oliveira do Feirense, Tereza Macedo do My Athletic Clube e a Ana Marinho da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Rafael, fala-nos um bocadinho das 3, 4 favoritas. Penso que quem tem grandes aspirações nesta prova é mesmo a Beatriz Fernandes. Ontem mostrou-se muito bem nos 1500 metros. Uma favorita, por tudo o que já tem feito nestes escalões jovens, não pode deixar de ser a Ana Margarida Silva do My Athletic Clube. Ontem esteve um pouco aquém do que nos habituou, mas ela é realmente a atleta com o melhor recorde pessoal entre as presentes. Foi campeã nacional dos 3000 metros ao ar livre em 2021. Esteve no campeonato da Europa de corta-mato, mas é como referi Sérgio, ela nesta época ainda não tem uma marca da sua valia e aqui eu destacaria mais a Beatriz Fernandes, mas não podemos descurar a Ana Marinho e a Beatriz Azevedo que na semana passada demonstrou ser muito boa taticamente e vamos ver como é que a prova se desenrola. Se vai ser tático, a Beatriz Azevedo tem reais chances para esta prova. E teremos Lara Costa na discussão desta prova? Sim, é mais difícil porque Lara Costa já na semana passada foi vencida pela Beatriz Azevedo, ontem ela desistiu da prova dos 1500 metros, se calhar para poupar forças para hoje, não sei. A realidade é que ela já correu abaixo de 10 minutos esta temporada, mas a semana passada demonstrou alguma fragilidade perante a Beatriz Azevedo. E a Beatriz Fernandes a assumir a liderança, já com as duas atletas sub-18, Lara Costa e Beatriz Azevedo no seu encalce, a Ana Silva destaca-se ali com as cores do maior Atlético Clube, laranja e azul, vamos ver, vamos ver, e também Ana Marinho, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Vamos ver a passagem aos 300 metros, um pouco abaixo de um minuto. Se fosse um minuto, podíamos, antes de ver já um tempo final, arrondar os 10 minutos. Portanto isto vai para um ritmo certamente abaixo dos 10 minutos. nos parece muito confortável a Beatriz Fernandes na cabeceira do grupo, ela que vem ali marcando o passo nesta final dos 3000 metros femininos. Meantimando o passo nesta final da conselha do serviço, ele que vem ali marcando o branco e a faculdade Por que você pode continuar lutando o dois? Na mainlyします de toda aer Keioutter Por que você possa pensar mo delle succeededes em chegar sobre toda a gente, Mas não podemos去 Lang juego ou recebo-se supo nesta final dos 15 minutos. Tá monitoring Por que você seja tão красивamente Inhale En termos sebelum 別 em termos de títulos da Beatriz Fernandes. Em 2020 ela foi campeã nacional de 1.500 metros no sub-18. Na época passada, primeira nos 3.000 metros no sub-18 e segunda nos 1.500. Isto tudo ao ar livre. E no escalão de juniors, nesta distância ao ar livre, foi segunda classificada. Vai-se formando aqui um grupo de 5 atletas aqui na frente. Beatriz Fernandes segue na cabeceira deste grupo. Vai esticando ali um pouco este grupeto de 5. Passagem ao 1º quilómetro. 3.22. Vai ali mesmo um ritmo para os 10 minutos. Sim. Para andar um bocadinho. Significaria 3.20 ao quilómetro. Permite um tempo. Os 10 minutos. Então 3.22. Um pouco acima dos 10 minutos. Mas acredito que ainda vai haver um aumento neste ritmo. E a Ana Silva realmente não está nas melhores condições. Ela quando está bem, pega na corrida e costuma ir sozinha. Pelo menos no que diz respeito aos escalões mais jovens. Quem segue ali muito bem é a Super Juvenil, a atleta das mais novas aqui presentes, a Lara Costa. Não está a largar a Beatriz Fernandes. A Beatriz Fernandes vai forçando ali o ritmo na frente. Mas vamos acompanhar o desfecho desta prova dos 3.000 metros. Sim. Já temos no ecrã. As atletas vão participar. O salto final. Já de outro momento vamos ter a apresentação da prova do triplo salto para o lado do menino. Não teremos a presença de nove atletas. Aguardamos a Ana Silva a desistir. Não está mesmo bem fisicamente. Sofreria-me a atleta campeã nacional sub-20 em 2021 nesta distância. Acabou por abandonar. E vemos agora já na apresentação as atletas do triplo salto feminino. E começamos por Lourdes Oliveira, do Eirense. Aquela que foi segunda classificada ontem na prova do salto e comprimento. Chega aqui ao triplo salto feminino. Também. Da Juventude Vigalense. É Ana Reis. Do grupo de atletismo Fátima. É Madalena Vélez. Também da Juventude Vigalense. Margarida Santos. Da Juventude Operária em Montabreão. Inês Vicente. Do clube de futebol liberador é Inês Santos. Da Associação GDAC é Beatriz Barranhos. Da Associação do Agrupamento de Escolas do Cartacho é Teresa Abad. E do Sport Club Angrense, da terceira, é Helena Furco. Temos aqui o tão esperado regresso da Inês Santos, essa campeã nacional do triplo salto ao ar livre, no escalão dos sub-20. Sub-18. Sub-18, peço desculpa. Sim, vamos ter a oportunidade de ver saltos destas atletas, mas é mesmo de levar o regresso à competição desta atleta juvenil, que esteve ausente na semana passada. Ela tem um recorde pessoal acima de 12 metros, ela saltou ao ar livre 12-22 na época passada. Este ano ainda não se apresentou na melhor forma e vamos ter a oportunidade de falar nela e nas outras participantes do triplo salto à medida que o concurso for decorrer. E o que está a decorrer, com muita emoção, é os 3 mil metros. Lara Costa faz tudo para aguentar o ritmo de Beatriz Fernandes. E, Sérgio, uma surpresa face ao que vimos na semana passada, a Lara Costa conseguiu adiantar-se à Beatriz Azevedo. Aqui, se calhar, o ritmo, como está mais forte, a Beatriz Azevedo não tem tantas hipóteses. Estela que foi muito melhor taticamente. Sem dúvida, sem dúvida. A Lara Costa mostra aqui ser mais resistente, mas tem aqui um dia muito positivo. Nota-se que está pré-disposta para a corrida e vai aguentando ali. A Beatriz Fernandes ganha ali um par de metros de vantagem. Na terceira posição parecia seguir a Beatriz Azevedo junto com a Ana Marinho. Já guardado também algumas imagens desse despico pela medalha de bronze. Aqui na frente, a Beatriz Fernandes vai aumentando a sua vantagem. E vemos ali, vemos ali ao fundo da imagem, o que eu estava a dizer, a Beatriz Azevedo segue na terceira posição, seguida logo imediatamente da Ana Marinho. Falta, neste momento, 300 metros, sensivelmente. Vai para um tempo abaixo dos 10 minutos. E eu acredito que tanto ela como a Lara Costa vão conseguir baixar dessa barreira. Atenção que a Lara Costa esta temporada já acolheu 9,58. E agora 9,16 à entrada, desde aqui uns 200 metros. A vitória já não lhe escapa. A Lara Costa também vem muito bem a encerrar os dedos. Tem muita vantagem sobre a terceira. As duas primeiras posições estão fechadas. O que não está fechado é o terceiro lugar entre a Ana Marinho e a Beatriz Azevedo. Será que a Beatriz Azevedo vai ser surpreendida pela Ana Marinho, que vai no seu encalço toda à prova? E a grande vencedora, nas imagens, Beatriz Fernandes e Núbio Igualeiras. 9,52. Agora Costa vai fazer um recorde pessoal na desta coberta. E a Beatriz Azevedo conseguiu superar a Ana Marinho. Bem, a Beatriz Azevedo, mesmo puxando ali o terceiro lugar, ela foi superior ao spring. A Ana Marinho fica no quarto lugar. Mas grande vitória para a Beatriz Fernandes. Categórica desde o primeiro metro na frente. Impôs o ritmo, como bem entendeu. A Lara Costa seguiu e foi segunda classificada. Dois bons tempos, abaixo dos 10 minutos. Aqui nos 3 mil metros diminuímos. Três tempos, a Beatriz Azevedo também baixa dos 10 minutos. E com certeza a Ana Marinho também vai baixar. Terminou logo após. Mais uma das atletas jovens aqui deste pelotão. A Maria João Pimentel também já terminou. E são todas atletas que ainda têm um ou mais anos de sub-20. Beatriz Fernandes é júnior de primeiro ano. Lara Costa e Beatriz Azevedo ainda são juvenis. Tínhamos ali no quarto lugar uma indicação errada. No quarto lugar foi mesmo Ana Marinho, da escola de atletismo Rosa Oliveira. Também baixou os 10 minutos, como o Sérgio lhe muito bem disse. Tínhamos ali no quarto lugar uma indicação errada. Vamos aqui ao concurso do triplo salto. Quem não está cá é campeã nacional de juvenis. Tatiana Pereira, que ontem esteve no salto de comprimento. Hoje opta por não competir aqui no triplo salto. Vamos aqui ao salto da Margarida Santos, da Jumenta de Vidigalense. Aqui com o salto, o grafismo ainda está para a prova de salto de comprimento. Mas eu penso que tenha sido acima dos 11 metros. Ela que é uma atleta também bastante alta. Uma chamada muito, muito longe. 11h25 para a atleta da Jumenta de Vidigalense, a Margarida Santos, na abertura do concurso do triplo salto. Vamos aqui para o salto da Inês Vicente, da Juventude Operária do Monte Abraão, também na sua abertura do concurso. Estão bem ali na zona dos 11 metros, na abertura do concurso. Mais ou menos na zona onde terminou o salto a Margarida Santos. E vamos ver agora saltar a campeã nacional sub-18 triplo salto ao ar livre em 2021. O salto é Inês Santos, do clube de futebol Oliveira do Douro. Vamos ver em que estado de forma está esta jovem atleta. Vejo ali alguma preocupação no olhar, não vejo muita confiança, ou seja, apreensão, apreensão, primeiro salto. Eu penso que seja a primeira prova do ano para a Inês Santos e nota-se que está um pouco desconfortável. Ok, ela que fez aqui uma prova aqui em Braga, mas vamos ver o que é que a Inês Santos consegue apresentar aqui no concurso do triplo salto. Foi melhor que o salto da Inês Vicente. Melhor porque a Inês Vicente fez nulo. Aguardamos que coloquem a indicação certa na régua imetrónica que está num triplo salto. Ainda tem indicação do salto em comprimento. Portanto, vamos aguardar para podermos fazer melhores previsões da distância. Algum contentamento com estes 10-80? Eu sei que ela já tinha competido esta época e também no triplo salto. Saltou na casa dos 10 metros. Talvez seja um season best, vou confirmar. Entretanto, vamos já aqui para o salto da Beatriz Barrém, também na abertura do concurso da Associação Bidac. Aqui mais um salto na zona dos 10-50. Ela que avançou rápido para a chamada. Mas não entrou muito bem no salto a Beatriz Barrém. Ainda há quem da tábua de chamada. Não é mesmo... A Inês Vicente abriu mesmo a época hoje. Com 10-80. E agora Beatriz Barrém, indicação do seu primeiro salto. 10 metros e 58 centímetros. Para já na sétima posição. E passamos para a Tereza Abade, da Escola de Apletismo do Cartaz. Já está corrigido a regra eletrônica. Este salto ali entre os 10-20, 10-30. Repetição desta atleta que já participou nos 60 metros planos na final. Uma chamada longe da tábua. Ou do limite. Que é a plasticina vermelha. Receberam-lhe indicações que tem de ser mais impetuosa na chamada. Ela que, tal como ontem, continua ligada por Tere. Podemos ver aqui a 2ª classificada, 3ª, no salto em altura, a Helena Fouke. E do salto em altura, ontem, hoje está aqui no triplo salto. Outro salto na casa dos 10 metros e 30 centímetros. Muito parecido ao salto anterior da Tereza Abade. Em termos de distância. Porque aqui a Helena Fouke, que ontem, foi vice-campeã nacional de salto em altura. Vamos aguardar pela sua marca. 10-35, olha. Muito parecido à marca da atleta que saltou anteriormente. Vamos aqui para o 2º salto de Lourdes Oliveira, atleta do Airense. Um pouco melhor do que os 10-61. Outra chamada longe da tábua de chamada. Na altura em que já vemos os atletas dos 3 mil metros entrar na pista. Vai ser um grande espetáculo. Vamos ter a oportunidade de os apresentar e depois também de falar um pouco sobre o que podemos esperar desta corrida de 3 mil metros. Para o lado masculino. Ana Reis vai para o seu 2º ensaio no 3º salto. Ela está à beira dos 11 metros. Uma chamada boa. E certamente acima dos 11 metros. Ameaça aqui a liderança, a Ana Reis, a atleta da Juventus de Vigalense. que passa os 11 metros, aqui na sua 2ª tentativa, neste concurso do 3º salto. Bom trabalho nas fases aéreas. 11h43 para a Ana Reis. Ela está ali junto da Cátia Ferreira. E com um bom salto, a 2ª tentativa do concurso do 3º salto. Passou a sua colega de equipa, Margarida Santos, que liderava após um ensaio. Neste momento, duas atletas da Juventude Vigalense, nas duas primeiras posições. E isto tudo, são boas notícias para a Juventude Vigalense, no seu objetivo de ser campeã nacional em termos coletivos no lado feminino, certo? Sim, estavam muito bem colocados, tanto no lado feminino como no masculino, também. Mas isto com certeza dá um boost ali na luta pelo troféu coletivo. Ficou assim muito lento, sem muita vontade, tem de ser mais ativo. E foi um ensaio nulo, ali a conferir com Luís Pereira e com o Dr. Miguel Lucas. E vamos para Margarida Santos, ela liderava antes que a sua colega Ana Reis a ultrapassar. E uma corrida de balanço que me parece curta. 12 passadas e estal no 1º, claro. Apareceu-me 12 passadas, que é uma corrida curta, mas normalmente no triplo salto os técnicos dão essa indicação aos mais jovens para também não virem muito cansados, para também não virem muito rápidos, porque o triplo salto é preciso ter um equilíbrio. E podemos ter em consideração que os séniores têm 18 passadas, 20 passadas, mas aí já são os profissionais. Próximo a saltar, a 4ª classificada, neste momento, neste concurso, a Inês Vicente. Está com 11 metros e 8. 4 atletas acima dos 11 metros neste concurso. Nesta fase inicial, ela está a cerca de 50 centímetros do seu recorde pessoal, ao ar livre, no entanto. Nesta temporada, ela nos apuramentos para os nacionais de clube já saltou a 11.53, tem pista coberta. E este salto vale para a Inês Vicente. Estará na casa dos 11.40. Parece-me a mim que vai passar para a frente do concurso. Isto é muito bom, mas ela a largou para o último apoio. E não sei se será suficiente para ultrapassar a Narraes na liderança. E é mesmo, 11.48. Passa por 5 centímetros a atleta da juventude vidigalense. E esta atleta, Inês Vicente, que foi 3ª no Nacional Sub-18 na época transata, está aqui para lutar pela medalha de ouro, já no escalão sub-20. Ela que é a Júnior de 1º ano. Eu gostava de ver alguém hoje saltar acima de 12 metros, mas é difícil de ser. Será difícil. A Inês Santos, pela conversa com o seu treinador, apareceu aqui... 14 passadas, 4 vezes... Apareceu aqui a recuperar de alguma lesão. Por isso, todo o resultado é positivo. A Inês Santos, ela que fez aqui 10 metros e 80 no 1º ensaio. Atleta com o melhor recorde pessoal, dentro das presentes. Mas será uma tarefa difícil alguém passar os 12 metros aqui neste concurso. Esta disciplina, no ano passado, nos deu tantas alegrias a nível absoluto, nos Jogos Olímpicos e também nos Campeonatos da Europa de pista coberta. Temos atletas fantásticos, tanto no lado do feminino como do masculino. Podemos esquecer que temos o campeão olímpico em título do triple salto e também de 2008. Temos 2 campeãs olímpicos triple salto e uma vice-campeã olímpica nesta disciplina, a Patrícia Mamona, além dos atletas referidos anteriormente, Nelson Hebra e Pedro Pichar. Beatriz Barranho, que na semana passada foi vice-campeã nacional sub-18, aqui outra vez mostrar a consistência. Creio que foi na semana passada que foi a atleta mais consistente no concurso de triple salto e agora 2 ensaios muito semelhantes. Sim, neste campeonato um pouco abaixo, venço eu do habitual da Beatriz Barranho, mas ela está ali à procura de melhorar, com certeza. Vamos aqui para o próximo salto da Teresa Abad, atleta do cartacho. Ela que está ali a chamar a atenção para, penso que para o seu treinador ou sua treinadora. A chamada melhor que há pouco, aqui não chega para passar 11 metros, mas está perto. Aproximou, aproximou a Teresa Abad, fez aqui uma boa segunda tentativa. Ela que desequilibra ali um bocado no step. 11-01 para a Teresa Abad, mais uma atleta acima dos 11 metros. Já são 5 aqui neste concurso. E vai ser uma luta até ao final, neste concurso do triplo salto, onde vê, até agora líder, a Inês Vicente, com 11'48. Na segunda posição está colocada a atleta da Juventude Vidigalense, Ana Reis, com 11'43. E na terceira posição, também da Juventude Vidigalense, a Margarida Santos, com 11'25. Mais uma prova com bastantes atletas, 15 atletas. Esta prova dos 3 mil metros masculinos. Onde vamos ter, pela Escola de Atletismo da Rosa Oliveira, o João Rodrigues, da União Futebol Comércio de Tomar, o Rodrigo Martins. Do Sporting Clube Portugal, o grande campeão dos 1500 metros, na jornada de ontem, o Rodrigo Lima. Do Girasol, o Manoel dos Santos. Do Sporting Clube Portugal, o Diogo Clara. Do Núcleo Eiras, o Santiago Agatão. Do União de Tomar, o Júlio Corceiro. Do Sporting Clube Portugal, o Duarte Santos. Do Sobral de Ceira, o João Albano. Do Várzea, o Ruben Pires. Do Sporting Clube Portugal, o Leandro Monteiro. Leixões Sport Clube, André Barbosa. Rodrigo Freitas, do Benfica. Guilherme Moreira, do Atlético Clube da Pobla. E são todos. Falta-me aqui, o Tiago Silva. André Barbosa, campeão nacional sub-18, a assumir a liderança. Já perseguido de perto por Ruben Pires. Ruben Pires foi campeão nacional sub-20 dos 10 mil metros na época passada. Portanto, meta mais resistente, distâncias mais longas. Temos um excelente alinhamento aqui, o Cefa. André Barbosa, a colocar um ritmo forte. Ao contrário, na semana passada, foi mais tático. Aqui, desde o primeiro momento, a assumir a liderança. Passagem a 300 metros abaixo de 50 segundos. O Ruben Pires tenta seguir o André Barbosa. O Ruben parece um pouco preso atualmente. Ele, nessa temporada, foi quarto no Nacional de Corta-Mato. Agora, o André a dar passagem ao Ruben. Sim, uma prova que, com certeza, o André Barbosa não quer demasiado lenta. Com, ali, todos os atletas do Sporting, que podem ser mais rápidos que eles. E temos Ruben Pires, André Barbosa, Tiago Silva. Tiago Silva foi segundo no Campeonato Nacional de Corta-Mato, no escalão sub-18. Temos aqui o Campeão Nacional dos 1500 metros de ontem, o Rodrigo Lima, do Sporting Club Portugal. Também Duarte Santos, que são nomes a ter em conta. Rodrigo Freitas, Sporting Club Portugal. Também é um atleta que gosta de subir ao pódio. Com os nacionais do seu escalão. E agora vai passar outra vez o André Barbosa para a frente. Rodrigo Freitas tem de pular, ali, ao Tiago Silva. Muito confortável. O André, não um tanto, 2.51 passagem no primeiro quilómetro. Isto vai para a casa dos 8.30. E o André parece que vai seguir sozinho. Não, ainda é muito cedo. O Ruben Pires é que deixou ali um espaço de um metro, que foi aproveitado pelo Tiago Silva. Que neste momento se coloca na segunda posição. 2.51, primeiro quilómetro. Parece que o André tem o perfeito controle desta corrida. O André está aqui... A atenção, é juvenil ainda. A mostrar aqui aos gêneros como é que se faz. Não, não quer jogar na corrida ao Tiago Silva. Então, vou sozinho. O André Barbosa, se ninguém passar para a frente, vai dar aqui uma banana corrida, com certeza. Ele que deu ali a corda para o Tiago Silva, o atleta da caranguejeira. Que não quis e vai arrancar o André Barbosa. Mas não foi assim algo muito notório. Apenas está a meter o ritmo que está a dificultar a vida aos seus adversários. Mas ali o Rodrigo Lima vem muito soltinho. Sim, mas o André Barbosa vai ali aos arrancos. Tanto acelera como a veranda. E parece-me a mim que quando ele achar que der, ele vai acelerar. Passagem a 4.19 aos 1.500 metros. Continua um ritmo para os 8.30. E vai embora o André, vai embora. Sim, sim. 800 metros para o fim. Não, 1.200 metros para o fim. Exatamente. O posicionamento do Rodrigo Lima. A mim não quer dar demasiada vantagem. Mas aqui não é uma questão de querer porque é uma questão de ter força para poder ir atrás do André Barbosa. Mas é impressionante a corrida do André Barbosa. Sempre ali a tentar controlar toda a gente. Vamos ver se isso também não lhe sai caro no final. Eu acredito que não. Está de facto muito confortável o André Barbosa. O Rodrigo Lima já tem 1.500 metros nas pernas. Vezes ontem a nível competitivo. Claro, porque estes atletas do meio de fundo treinam praticamente todos os dias. Muitas vezes bi-diários. Vamos ver se o André Barbosa continua na liderança a aumentar o seu distanciamento. 5.42 ali na passagem dos 1.000 metros, já há pouco. Faltarão agora cumprir 800 metros de prova. Já bastante destacado este grupo dos três atletas. Já não devem perder as medalhas. Sim, o Rodrigo Freitas vem lá muito atrás. Já são 40 metros que separam os medalhados do portão que vêm na sua perseguição. E eu creio que o André Barbosa está mesmo a colocar cada vez mais metros sobre os seus adversários. Que vão disputar a medalha. E às vezes estes atletas na disputa da medalha de prata conseguem chegar à Dior. Mas eu creio que não, o André Barbosa é como a bomba nuclear da Coreia do Norte. Toda a gente fala, mas não rebenta. Não rebenta mesmo e vai. Faltam 300... 300? Faltam 600 metros, penso eu. 500 metros, 500 metros. 500 metros, exatamente. Aqui não houve a simpatia do atleta de girassol andar a corda ao atleta mais rápido. E agora vai picar ali. Revoltou-se com o André Barbosa. O André também deu ali um toquezinho. Era um pouco escusado. E o atleta de girassol sentiu-se picado. Mas calma, ainda falta 300 metros, por isso pode ser que o André ainda vá lá buscá-lo mais uma vez e consiga mesmo dar a volta de avanço. Aqui exibição de classe. Dior de Barbosa. Últimos 200 metros. E vai acontecer mesmo o que eu disse. Ele vai passar pelo atleta de girassol. Desta vez não deu toque. Estragou a sua corrida, atleta de girassol. Mas pronto. Que espetáculo. Vamos ver se ele consegue retocar o seu recorde pessoal. Que fixou aqui. Há semanas, em 8.29. Já não consegue. E olha a luta pelo 2º lugar. Senebra. 8.32 para o André Barbosa. E o Rodrigo Lima, 2º classificado nesta prova. E também o Tiago Silva a terminar na 3ª. Para o público. Garota tenta seduzir. O vencedor. Abraça aqui o 3º classificado, Tiago Silva. Que incrível. Como é que o André, nesta prova, que andou ali, vai no bai, vai no bai. Ainda faz 8.32. Nesta vitória, campeão nacional de juniors. Aqui em Braga. Com 8.32.21. Segunda posição. Está satisfeito, Ruben Pires. Segunda posição para o Rodrigo Lima. Com 8.36.20. E terceira posição para o Tiago Silva. Com 8.36.81. Aqui o Tiago Silva tinha vencido o André no corta-mato nacional. No corta-mato nacional. O que aconteceu em Valdecâmbra, em Novembro. E agora o André Barbosa na pista. A colocar aqui 4 segundos de avanço sobre o Tiago Silva. Ruben Pires, 4º. Ele não estava ali nada satisfeito. Ficou perto das medalhas. Ainda assim, fez uma boa recuperação. Duarte Santos, mais um atleta que esteve no campeonato da Europa de corta-mato. No escalão sub-20. Ficou em 5º. Atleta treinado por Rafael Marques. 8.41.59. Rodrigo Freitas, 5º classificado. Com 8.44.11. E o grande destaque é mesmo o André Barbosa que dominou esta corrida. A seu belo prazer. Passou a 2.51. Depois 2.53. E o último quilómetro a 2.50. perfazendo os 8.32 com que finalizou esta corrida 3.000 metros. Excelente exibição. E pergunta este título ao que conquistou na semana passada. Sim, mais um campeão à semelhança da Rita Barbosa. Nos 60 metros. Dobra aqui o seu título de juvenil também em juniors. Ele se mostra ser também uma promessa do meio fundo em Portugal. O André Barbosa. Rodrigo Lima, mais uma medalha. Ontem venceu pela primeira vez um título nacional aos 1.500. E hoje, 2º classificado. Uma das figuras deste campeonato. Vamos para a apresentação dos atletas de salto em altura masculino. Temos Rodrigo Alcobia, do Sport Lisboa Benfica. Ele foi campeão na semana passada, no seu escalão etário, no sub-18. Temos Vinícius Santos, do Papa Léguas. Aqui, talvez o mais favorito, o Gonçalo Cardoso, que tem 2 metros de marca de inscrição. O Gonçalo Cardoso, do Centro de Atletismo de Seio. Temos o Rui Vilas Boas, do Meio Atlético Clube. Da acta de Pombal, temos o Tiago Gama. E o atleta de provas combinadas, Manuel Vieira, da Adrap. Ele ontem esteve nos 400 metros e hoje está no salto em altura. Disciplinas que não têm muito a ver, mas que fazem parte do Decathlon e também do Eptat. Temos aqui uma ausência a notar. Um atleta que eu estava com bastante expectativa de ver, que é o Rafael Jesus, o atleta do Lavra. Um bom saltador em altura e também no triplo salto. Não se apresenta aqui em Braga. Espero que esteja tudo bem com ele. Com certeza o concurso ficou um pouco mais pobre. Um atleta que tem 1,97 recorde pessoal. Mas vamos ver aqui e acompanhar este concurso de salto em altura. A Margarida Santos já foi ultrapassada. Elas seguiam em segundo, mas agora um salto, talvez, para a liderança. Vamos aguardar a medição. Ela não está nada contente. Se calhar porque tinham tirado o seu segundo lugar. Ela vai às barreiras, por isso é que ela está ali na corrida. Ela está na primeira eliminatória das barreiras. Então não vai aproveitar, não vai saborear o resultado que vai aparecer agora. 1,59 e liderança no concurso do triplo salto. E agora vai para as barreiras. Começam a ir para o vinho. Sim. Bem, vão se aproximando dos 12 metros. Ainda falta um pouco. 1,59 nesta disciplina. Cujo recorde nacional subo 20. Foi fixado pela grande Patrícia Mamona. No longínculo ano 2006. São 13 metros e 37. Portanto, estas atletas estão longe de Patrícia Mamona. Mas também estamos a falar de uma atleta fora de série. Que na época passada saltou acima de 15 metros. Para vencer a medalha de prata olímpica. Não é todos os dias que surgem atletas assim. Antes fosse e nascessem todos em Portugal. A Patrícia Mamona é, de facto, uma atleta fabulosa. Primeira portuguesa acima dos 15 metros. E uma das poucas no mundo. E inspira também todas estas jovens atletas. Aqui no triplo salto. E não só. No conjunto de todo o atletismo. E estes atletas que são bandeira de Portugal. Vão sempre inspirando jovens atletas em Portugal. Vamos aqui para a primeira iluminatória dos 60 metros de barreiras. Vão ocorrer duas iluminatórias. Onde vamos ter Rafael. Um dos embates também esperados. Aqui. Entre a Thaís. A atleta do Oliveira de Douro. E a Chloe Osford. A atleta do Sporting Baby Fica. Elas que são as duas melhores. As duas mais cotadas. Nesta prova dos 60 metros de barreiras. E por esse facto não estão na mesma iluminatória. Vamos dizer como é que se apuram para a final. As atletas sub-vinco. Apuram diretamente as duas primeiras de cada série. E depois os dois melhores tempos. Temos ali uma pista vazia. O que será? Eu penso que a Thaís está presente. Que eu já a vi nas imagens. Já a vi também ali. Junto da... Junto do apoio. Ela está ali atrás. Ela está ali atrás. Também estava ali a apoiar a sua colega Inês Santos. Ali no triplo salto. Estava a achar estranho ela. De repente ter desaparecido. Mas temos aqui o alinhamento então para esta primeira série. Onde vai ter na pista número 1 a atleta do Lavra. A Matilde Novo. Na pista 2 do Fito de Salvador. A Mariana Tavares. Na pista 3 da Associação Budak. A Letícia Rosário. Na pista 4 do Supósito do Baby Fica. E esta parece estar ausente. Na pista 5 a Margarida Patrício da Escola de Teletismo do Cartacho. Pista 6 então uma das favoritas desta prova dos 60 metros barreiras. A Thaís Beranger. Pista 7 da Juventud Vigalense Margarida Santos. A líder do triplo salto. E na pista 8 do Vitória Sport Lugo. É Maria Miguel Andrade. Neste formato de apuramento em que qualificam-se as duas primeiras diretamente de cada eliminatória. E depois os 4 milhares tempos. Aqui destaque claro para Thaís Beranger. Mas não descurar Margarida Patrício que há 2 anos como juvenil foi ela a campeã nacional. em pista coberta desse escalão sub-desói. Partem lado a lado. E são realmente as duas atletas que se destacam. Thaís Beranger. Facilmente apurada diretamente. Margarida Patrício também se qualifica diretamente. E há aqui um facto que temos de realçar. Na semana passada as barreiras tinham uma altura de 76 centímetros. E hoje a Thaís já está a saltar com a barreira à altura de Séniors. Os sub-20 competem com a altura de Séniors que é de 84 centímetros. Na semana passada vimos Thaís Beranger a correr em 8.66 e aqui em 8.88 mas muito confortável. Eu na semana passada também julguei que ela já estava a ver as barreiras mais altas porque ela passava as barreiras um pouco acima do que era necessário. Se calhar já em preparação para o show-20. Já pode estar também a preparar o campeonato nacional de clubes. Eu penso que eles que vão estar a equipa do Aliberador vai estar presente na final. E também pode ser com vista também a essa prova. A Thaís já está a fazer a adaptação para essa altura dos Séniors de 84 centímetros. 8.88 para Thaís Beranger nesta primeira eliminatória. 9.23 para a Margarida Patrício. Ambas apuradas diretamente. Margarida Santos com 9.73. Vamos aqui para a cerimónia protocolar da primeira prova a ser concluída aqui no Altice Fórum Braga. É a prova dos 3.000 metros para o lado feminino. Na terceira posição do Clube de Atletismo de Oliveira de Bairro com 9.58.90 é a Beatriz Azevedo. O segundo lugar pela União Desportiva da Várzea com 9.56.49 é a Lara Costa. Sérgio, eu reparei que o Tank Lara Costa com a Beatriz Azevedo aqueceram juntas. Na prova terminaram um pouco juntas e também fizeram a descompressão juntas. Sim, temos aqui uma amizade a nascer entre concorrentes, grandes adversárias. E na primeira posição a nova campeã nacional de sub-20, atleta do Núcleo Eiras com 9.52.78 é a Beatriz Fernandes. Muitas vezes nascem assim grandes amizades aqui na competição e na pista. E na semana passada eu reparei que elas não aqueceram juntas, mas hoje aqueceram. E fizeram a descompressão após a prova. Com certeza a Lara Costa tirou a lição. Durante o aquecimento esteve a estudar a Beatriz Azevedo e desta feita foi superior. Ficou na segunda posição. Quem foi muito superior foi a Beatriz Fernandes, que venceu categoricamente esta prova dos 3.000 metros femininos. Dentro de momentos há a segunda eliminatória nestes 60 metros barreiras, onde vamos ter 8 atletas. Onde vai estar na pista número 1 a atleta da Academia José Jacob, a Matilde Feiterona. Na pista 2 do Mazarefes de Biana do Castelo é Lara Rego. Na pista 3 também uma das concorrentes desta prova do Sportage Baby Fica é Chloe Osford. Pista 4 para a atleta de Oliveira de Doura, Matilde Lameiras. Esta aqui também é uma atleta juvenil de primeiro ano. Que teve uma boa exibição aqui no Nacional de Juvenis. Na pista número 5 também uma das mais bem contadas é a Maria Pedro da Juventude Operária de Monte Abreão. Na pista 6 também do Sportage Baby Fica é a Mariana Araújo. Pista 7 também do Oliveira de Doura, Fabiana Lucarte. E na pista 8 a atleta do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas é Bruna Sebollo. Vamos ver se Chloe Osford consegue passagem direta. Ela que no ano passado foi terceira no Nacional Sub-18 ao ar livre. Não é da estrangeira mas que por ter 18 anos ainda pode subir ao pódio. E os outros lugares vamos aguardar. Maria Pedro foi terceira no Nacional Sub-20 nos 100 metros barreiras. Agora Ana Reis. Vejo um salto ali acima dos 11 metros para a atleta da juventude vidigalense que segue na terceira posição. Penso que não tenha durado. Ela foi aumentando, alargando a passada para chegar junto à tábua de chamada. E acho que se prejudicou a sua velocidade. 11.25. Não melhora. E vamos então para a segunda eliminatória. Segunda e última. Os 60 metros barreiras. Para lá de São Menino. Atenção então para as pistas centrais. Pista 3, pista 4 e pista 5. Com Chloe Osford, Matilde Lameiras e Maria Pedro. Excelente partida da Maria Pedro. Chloe Osford baralhou-se completamente. E já não tem qualquer hipótese. Maria Pedro a largou para conseguir fazer as três passadas. Entre a 4ª e 5ª barreira. Mas venceu também destacada. E é uma pena vermos a Chloe Osford com uma partida desastrada. Primeira surpresa aqui no 2º dia do Campeonato Nacional de Sub-20. Vemos aqui o afastamento da Chloe Osford. Uma das atletas com melhor marca nestes 60 metros barreiras. Ali com problemas na partida. Mas vitória para Maria Pedro com 9.25. A segunda posição Matilde Feiterona com 9.66. Terceira posição para Mariana Araújo com 9.74. Quarta posição para Matilde Lameiras com 9.82. E vamos tentar... Vamos tentar ver quem são as atletas que passam diretamente por tempos. Porque diretamente passa Maria Pedro e Matilde Feiterona nesta iluminatória. Na 1ª iluminatória passaram a Margarida Patrício e a grande favorita Thaís Berranger. E por tempos passa a Margarida Santos com 9.73. Maria Miguel Andrade com 9.81 da 1ª série. E depois Mariana Araújo com 9.74. E Matilde Lameiras com 9.82. Já sabemos as atletas que participarão na final dos 60 metros barreiras. Vamos ter a oportunidade de ver. Às 11h35. Quem é fã destas atletas. Não espere só pelas 11h35. Fica aqui connosco. A acompanhar os atletas. A realizarem o melhor que sabem fazer. Porque quem sabe faz ao vivo. E nós estamos ao vivo no Youtube. E no Facebook da Federação Portuguesa de Atletismo. E todos os resultados podem ser acompanhados. Em direto. Na plataforma. rpacompetições.pt Se vocês tiverem um amigo que também goste. De alguém que esteja aqui. Não hesitem. Partilhem pelo Whatsapp. Pelo Messenger. Façam chegar o atletismo. A mais gente. Porque estes são os melhores. Sub-20. De Portugal. No atletismo. Vamos já para a apresentação. Das atletas do salto com o Vara Fomin. Temos a campeã nacional. Sub-18. Na semana passada. Desta disciplina. A Filipe Diniz. Pela Juventude Vidigalense. Sofia Marques. Que representa o Sport de Esbola Benfica. Também vai estar nesta prova. Uma das atletas a terem em conta. E olha. A campeã nacional da semana passada. Do lançamento do peso. Sub-18. Está aqui. É a Vera Gocha. Do Juventude Vidigalense. Esta é provavelmente a mais favorita. Sara Pereira. Da associação Jardim da Serra. Ela que foi campeã nacional sub-18 e sub-20 ao ar livre em 2021. Em representação da Escola do Movimento. Temos a Beatriz Soares. Do Clube Piridão de Gaia. Temos a Joana Rocha. Temos também outra atleta que gosta de subir ao pódio. Tem essa mania. Bruna Santos. E por fim. Joana Barreto. Que representa a Juventude Operária de Montebrão. Oito atletas. Sérgio. Aqui é um bom elenco. Aqui para a prova do Salto com Vara. Claro. O favoritismo para a Sara Pereira. Mas também oportunidade ali para a Bruna Santos. E o que eu digo. Confirmar. Aqui. Também uma pretensão. A medalha de ouro. Sofia Marques também. É uma das atletas a ter em conta. Mas. Não esquecer. As atletas juvenis. Filipe Adiris. Pode estar aqui em ascensão. Para este campeonato. Seria bom vê-la saltar 3 metros. É uma barreira para estas atletas jovens. De grande importância. Com alguma curiosidade para ver a prestação de Vera Gosha. Ela que escolhe estar aqui nesta prova do Salto com Vara. Ela que venceu então o lançamento de peso no Nacional de Sub-18 na última semana. Não sendo especialista. Não sendo especialista. E agora provavelmente também não é considerada especialista. Vamos ver se ela melhora aqui o seu recorde pessoal. Seria também interessante. Ou vai ser interessante acompanhar. No triplo salto. Já estamos no quinto ensaio. Segue ainda o líder. A Margarida Santos. Com aquele salto do 11-59. Logo antes da iluminatória das barreiras. Quem está na quinta posição é Tereza Abad. Com 11-01. Temos 5 atletas acima dos 11 metros. Aqui na luta pelas 3 medalhas disponíveis. E um salto menos bom aqui da Tereza Abad. Ficar ali aquém dos 10 metros e 50. Ela corre ali com os braços muito afastados do corpo. São erros técnicos que podem ser corrigidos. No entanto, há atletas que quando se corrigem erros técnicos. Acabam por ficar pior. Aqui tem de-se usar as suas características físicas. Vinha muita gente a falar que o Michael Johnson nos 400 metros. Corria mal, corria baixo, corria... Mas corria. Corria rápido. Corria rápido. E usem boat. Também diziam que subia demasiado os vejos. Isto e aquilo. Que é a verdade. É que apresentavam resultados. E foram um dos melhores do mundo. Os tais chamados GOAT. Greatest of all time. E quinto salto para Madalena Vélez. Atleta de Fátima. Próxima aqui uns 11 metros. Ela que já tem 11-16. Será entre os 11 metros? Será entre os 11 metros. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 11, 11-10. Estamos a ver ali a Lourdes Oliveira. em que posição é que ela está neste momento. A Lourdes está na 6ª posição. Ela saltou um pouco antes de nós voltarmos ao triple salto. Ela está na 6ª posição com 10'99. Apenas a 1 centímetro dos 11 metros. Ainda dispõe de um último ensaio neste concurso. Olha. Vamos ver a líder agora. A líder do concurso. Margarida Santos. Uma atleta que mostra um único sorriso. Bastante focada. Mesmo há pouco quando fez os 11-59. Está muito focada. Aí vai ela. a chamada longe do ideal um bom jump uma boa fase final Margarida Santos está aqui em negócios aqui em Braga muito séria veio para lutar pela medalha de ouro e vai aproximar ali se calhar aquela marca que nós dizíamos que era impossível vamos ver se a Margarida Santos 11.54 aqui na 5ª tentativa de qualquer forma um bom ensaio aqui que seria suficiente para mesmo assim vencer este triplo salto tem na 3ª posição a próxima atleta a saltar Ana Reis bastante mais relaxada em termos de feição percebe-se Margarida Santos se eu não soubesse o que ela tinha participado diria que era uma lançadora muito séria mais séria que o Marco Fortes em competição e os juízes sabem do que é que eu falo o que é que é que eu falo o que é que eu falo? nós, face aos atletas que estão presentes, temos já dois atletas acima de 1.90, o Rodrigo Alcubia e o Gonçalo Cardoso. Aqui para a fase decisiva do triple salto, salta a segunda classificada neste momento a Inês Vicente, ela é que precisa de melhorar. E vai melhorar aqui, vai melhorar aqui a Inês Vicente. Nos vê se é suficiente para passar para a liderança, ela é que precisa de 11.60. Eu aposto que sim. Para recuperar este lugar que já foi seu. Mas continua a haver ali um género de alargar para bater na tábua. Aqui, 11.60, 11.80. 11.80 para a Inês Vicente. E olha que os 12 metros estão à porta. A meta que tem ali no braço um dispositivo que revela que tem diabetes. Ela que bate aqui o seu record pessoal. E vamos aqui para o último ensaio do triple salto. Com a Beatriz Barranho, aqui com a última oportunidade. Mais um concurso muito regular desta atleta da Associação de DAC. E termina aqui o seu concurso, a Beatriz Barranho. Não vai melhorar. Os seus 10.58. E termina na 8ª posição. Esta atleta ainda juvenil. Que é a 8ª classificada no campeonato dos Júniores. No campeonato nacional dos Júniores. A semana passada ela esteve bem acima do que apresentou hoje. Saltou 11.19. Hoje ficou bastante aquém dos 11 metros. E quem está aquém dos 11 metros é Inês Santos. Ela que aguarda a sua vez de saltar. Uma vez que Gonçalo Cardoso vai entrar em competição. E está a usar o corredor de triple salto. 1.83. Eu já tinha saltado 1.75. Conservador aqui o Gonçalo Cardoso. O atleta. Não sei se não está confiante. Com recorde pessoal de 2 metros. Vamos então para Inês Santos. Salto nulo. Não salto válido. Também parecia que ela ia sair atrás da marca. Se ela sair atrás da marca feita é considerado nulo. Mas não foi o caso. Ela que parecia ali um pouco emocionada. Está a ser confortada pelo seu treinador. Esperamos que esteja tudo bem. E saudar este regresso da Inês Santos aqui ao campeonato nacional. Deve acontecer precisamente por isso. Por finalmente voltar a competir. Uma descarga da adrenalina aqui. Não é certamente o resultado que ela pretendia. Mas há que a recuperar. Ela sabe o que é saltar acima de 12 metros. E esperemos que volte a encontrar esse caminho. Vamos ver aqui o salto do Manuel Vieira. Na situação de água de pena. É um metro e 83. Ele que faz aqui uma incursão da rua ali na fase final do salto. O Manuel Vieira que é um atleta mais dedicado às provas combinadas. Faz aqui uma incursão na prova individual do salto em altura. Tendo aqui um percurso um pouco acidentado neste concurso do salto em altura. E tem dificuldades também o atleta do My Atlantic Club. O Rui Vilas Boas. Ele que já saltou um metro e 88 nesta época. Mas não tivemos a oportunidade de ver o salto final. Melhor de Oliveira que melhorou uma posição. Saltou a 11-08. E neste momento está na quinta posição. Claro que a Teresa Abade tem a oportunidade de responder. Ela está ali. Vai começar a sua corrida de balanço. Ao mesmo tempo que o Rui Vilas Boas. O Rui Vilas Boas derruba. Pela segunda vez um metro e 83. Sim, continuam os problemas aqui para o Rui Vilas Boas. Aqui é um metro e 83. Ele que é treinado pelo professor José Barros. Esse também grande treinador. Com base na Maia. Ele que também vai juntando alguns atletas jovens no seu grupo de treino. que contém Marcos Caldeira. Cheira Meis. Vários atletas de valia. Ele que está a fazer um bom trabalho aqui no Norte. Também na área dos saltos. A segunda tentativa é aqui para Manoel Vieira. Da Rube também. Dois atletas que vão necessitar da terceira tentativa. É esta fasquia. para continuar vivos neste concurso. Falta-lhe verticalidade no salto. Ele faz a chamada e sai muito para a frente. e rapidamente toca com o BUM BUM na fasquia. Rui Vilas Boas. E vai ficar disposto. Um salto. Estou ali um pouco de sorte ali o Rui. Mas é uma fasquia importante aqui para o atleta do My Athletic Club. Este atleta. Também ele da POV do Barzinho. Vamos aqui para a decisão do triplo salto. Última tentativa para a segunda classificada. Margarida Santos. A Juventus Vidigalesse. Última tentativa para alcançar Inês Vicente. A melhor 26 centímetros. A marca a bater são 11,80. 22 centímetros são suficientes para a Margarida Santos. Vamos ver se ela fecha um negócio aqui em Braga. Ela que continua muito, muito séria. Muito bem. Talvez melhore o seu registro desta manhã. Penso que não será suficiente para assaltar a liderança. Mas também um excelente concurso aqui da Margarida Santos. Vamos aguardar então a medição deste último salto. E aí pá. Tão longe. Isso. Ela que não conseguiu aproveitar ali aquele espaço. na tábua. Foi por uma migalhinha que não conseguiu assumir a liderança do concurso. Claro que tanto Ana Reis como Inês Vicente ainda têm a oportunidade de ressaltar e depois responder caso a Margarida Santos tivesse melhorado. Ainda está ao rubro aqui este final do triplo salto. Vamos ver aqui sair nas reis. Como é que consegue tirar. Muito calmo. Ah, nulo, nulo, nulo. Despede-se deste concurso com um salto nulo. Terceira posição para Ana Reis, da juventude vinigalense. Aqui no triplo salto. Dois atletas desta formação de Leiria. E a grande vencedora é Inês Vicente que trocou o Sport Lisboa Benfica pela Juventude Operária de Montebrão. E primeira competição nacional do ano com grande sucesso. Sim, excelente exibição aqui da Inês Vicente. Aqui com um salto de 11 metros e 80. E vamos para os 11 metros, Rafael. Para os 12 metros. Era bom, mas... Vamos aguardar. Acho que está um pouco desconcentrada. Estão um pouco desconcentrada. Estão um pouco desconcentrada. Já está. Com um medalhador na cabeça. Estão um pouco arrivé? Não faço pressão. Não faço pressão. Não, enfim... Não, é um pouco mais... Não, limpa. Vamos, limpa. Não, limpa. Não, limpa. Não, limpa. Não, limpa Brá. Bietagem. Nãoeil para nós planetами. Não faz reidentais. Não, limpa. Ah good 옷. Ah, bom. Ah, bom. Ok, ah chalei, quatrora. Um campeão, ah tá? Aí fechou mal mesmo assim, porque parecia que se ia saltar acima dos 12 metros, mas fechou um pouco precipitado, mas é nulo, é nulo. Vitória aqui da Inês Vicente no triplo salto, nova campeã nacional de sub-20, com a marca de 11 metros e 80. Vice-campeão nacional, então, atleta de Leiria da Juventus Vigalense, a Margarida Santos, com 11,78. E na terceira posição, a Ana Reis, também da Juventus de Vigalense, com 11,43. Vamos rapidamente para a primeira eliminatória dos 60 metros barreiras. Teremos a realização de duas eliminatórias, com a presença de 15 atletas no total das duas. Oito, nesta primeira série, onde teremos aqui o campeão nacional de sub-18, o atleta de escapães, o Rafael Santos. Ele que também vai tentar aqui, talvez, uma medalha. E então, na pista número 1, da Juventus de Vigalense, este atleta que também esteve na prova do salto com vara, o Guilherme Pereira. Na pista número 2, do Lavra, o João Zamite. Na pista 3, do escapães, o Rafael Santos. Na pista 4, do Jardim da Serra, é o Francisco Palmeira. Na pista 5, do Clube de Tobolos Belenenses, é o Aivan Almeida. Na pista 6, do Suporte de Boa e Benfica, o Diogo Barrigana. Na pista 7, do Marinha Grande, é o Miguel Marques. E na pista número 8, da Associação Papa Léguas, o Guilherme Mendes. O que é que podemos esperar desta primeira eliminatória? Eu daria destaque às pistas 5 e 6, a Ivan Almeida e Diogo Barrigana. Diogo Barrigana é o terceiro melhor sub-20 esta temporada, aqui nesta distância. O atleta mais habituado à distância longa das barreiras, os 400 metros barreiras, mas aqui em pista coberta já fez uma marca muito interessante. 8 e 18. Portanto, não pode deixar esse facto aqui nesta eliminatória. 8 e 18 é um candidato às medalhas finais e aqui tem de assegurar o apuramento direto. Apuram diretamente dois atletas e depois os quatro melhores tempos. Eu creio que vai ser entre estes dois atletas. Mas temos também ali o campeão nacional sub-18, o Rafael Santos, mas as barreiras, tal como nas raparigas, as barreiras sobem entre o escalão juvenil e júnior. No escalão juvenil, as barreiras têm a altura de 91 centímetros e aqui nos juniores passam para 99 centímetros. Boa partida do Diogo Barrigano e do Ivan, são eles os dois, mas o Rafael Santos vem muito bem. Mas olha, os dois atletas que me referi com mais hipóteses de passar, o Ivan Almeida e o Diogo Barrigano, pelos seus tempos era isso que indicava, passam diretamente e creio que o Rafael Santos não terá problemas em qualificar-se para a final deste atleta de escapães. Olha, boa surpresa de Miguel Marques, o atleta ainda juvenil, campeão nacional sub-18, de 300 metros de barreiras, aqui com as barreiras a 99 centímetros, vai ficar na expectativa para um lugar na final, 8'86". Boa demonstração aqui do atleta do Sportage Boi Benfica, o Diogo Barrigano, que confirma então a sua pretensão para obter uma medalha aqui no Altice Fórum Braga. Ele que realizou então o tempo de 8'30, na segunda posição o Ivan Almeida com 8'41, terceira posição para o Rafael Santos com 8'51 e quarta posição para o Miguel Marques com 8'86. eles que aguardam o desfecho desta segunda eliminatória para perceber se tem lugar na final. Eu penso que pelo menos o Rafael Santos estará presente na final, mas vamos aguardar. Aqui vamos passar, dentre momentos, a cerimónia protocolar de entrega de medalhas dos 3 mil metros masculinos. Já tivemos a entrega dos femininos, agora é a dos masculinos. Com uma das grandes provas desta manhã. No terceiro lugar, foi Tiago Silva, da Caranga de Gera, o atleta que foi vice-campeão nacional, o corta-mato sub-18, agora, já júnior. Fiquei no terceiro lugar com 8'36'81, ele que teve uma disputa acesa com o Rodrigo, não foi segundo, não foi sério. Na segunda posição, então, com 8'36'20, ganhando ali em cima da linha, há o Tiago Silva, o atleta do Sporting Club Portugal, o já campeão nacional dos 1.500, é vice-campeão nacional dos 3 mil, aqui em Braga, é o Rodrigo Lima. E no lugar mais alto do pódio, o atleta que vem dos Leixões Sport Club, o atleta que conseguiu desavençar-se de todos os adversários, colocando um ritmo duro, cada vez mais duro, ao longo da prova, é ele, André Barbosa, que foi campeão nacional sub-18 há uma semana, e agora vence o título de campeão nacional sub-20, com 8'32'21. E se não houvesse aqueles esticões e esperas por outros atletas assumirem a prova, poderíamos ter tido aqui um recorde pessoal, mas hoje, o André, tem que estar satisfeito, dominou, e foi o campeão nacional júnior, ele que ainda é juvenil. Vamos voltar aqui ao salto em altura, a fasquia está colocada a 1,87m, segunda tentativa aqui para o Rui Vilas Boas, do My Athletic Club, ele que deverá apresentar algumas dificuldades aqui a esta fasquia, uma vez que é muito próxima do seu recorde pessoal. O Rui Vilas Boas encontra-se na 4ª posição deste concurso. Já em andamento também o concurso do Salto com Vara. A fasquia está colocada a 2,70m. Já viu transpor esta fasquia a campeã nacional de Juvenis, a Filipe Adinis, a atleta da Juventus de Vigalense. E agora com Sofia Marques também a transpor esta fasquia, a atleta do Benfica sem dificuldades a 2,70m. Olha, dificuldades, Dom Salto a 12, longe do seu melhor, 1,87m, última tentativa, se calhar ali ele não foi conservador, foi mais realista perante o dia de hoje. Então quando saltou 1,83m achei-o assim meio de molingão, a sair do colchão, se calhar alguma dificuldade física, que o atleta está a tentar esconder, a tentar psicologicamente não pensar nessas dores. Não, fácil, 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 fácil. Gonçalo Cardoese muito acima aqui da fasquia, a 1,87m. Vai dar espetáculo, se calhar. Ou então ele fez propósito para nós termos aqui... Neste momento já leva vantagem o atleta das provas combinadas, o campeão nacional do heptátil, de sub-20, o Manoel Vieira, da Adrapa. Quem termina o seu concurso é o Rui Vilas Boas, depois do My Athletic Club, ele que saltou 1,83m, fica aqui na quarta posição deste concurso, e deste campeonato nacional de juniors. Ainda por saltar... Na terceira posição está o Tiago Gama. Ele que já garante assim a medalha de bronze, vamos ver se ele consegue continuar neste concurso, o atleta de Pombal. Ai, quase! Foi por uma migalha que... Tiago Gama, da AcroSIM, Associação Desportiva de Pombal, não passou 1,87m, mas ganha a medalha de bronze, nesta competição, que infelizmente, Rodrigo Alcubia não participou, ele... ainda está ali junto dos seus colegas, pode haver aqui algum problema, aqui nos resultados, mas ele está ali junto do... do Tiago Gama e também do Rui, não sei se houve algum problema com o Rodrigo Alcubia. no aquecimento, talvez. Vamos esperar aqui para... Ou então, está em super forma, como na semana passada, nós achávamos que... ele estava a ser demasiado ambicioso. Sim, uma jogada super ambiciosa do Rodrigo Alcubia. 1,90m... Enquanto isso, vamos já aqui para a 2ª eliminatória dos 60 metros barreiras, onde vamos ter o recordista nacional desta prova, o Francisco Marques. Ele que é super favorito para esta prova. Na pista 2, do Sportos Boa Benfica, o André Drodzowski. Na pista número 3, da Associação Fit Salvador, o Tomás Gonçalves. Na pista 4, o campeão nacional de juvenis dos 60 metros, o João Maria Santos. Na pista 5, então, o recordista nacional dos 60 metros barreiras do Clube Futebol Os Belenenses, o Francisco Marques. Na pista 6, o Tiago Costa, da União do Mar. Pista 7, Pedro Ribeira, também do Labra. E na pista 8, o Gabriel Borges, da Batalha de Leiria. O claro favorito a passar diretamente é o recordista nacional desta disciplina no sub-20, Francisco Marques. E os outros lugares estão em aberto. Boa réplica do João Maria Santos, mas agora Francisco Marques a colocar muita distância sobre todos os outros. Francisco Marques a vencer confortavelmente. Ali, em primeira e segunda barreira, ainda teve companhia, mas depois disse tchau tchau, 8x10, bom registro nesta eliminatória. Ele que ali cheio de pressa, com certeza que quer é vencer este campeonato e... É o entusiasmo, é... está... está muito entusiasmado. Trabalho cumprido aqui para o recordista nacional, Francisco Marques, 8x10, aqui nesta eliminatória, lugar garantido na final. Quem garantiu também foi o atleta da Fundação Salesianos, o João Maria Santos, com 8x62. Terceira posição para Gabriel Borges, com 8x78. Quarta posição para Tomás Gonçalves, com 8x82. Quinta posição para Tiago Costa, com 8x92. Vamos tentar apurar aqui quem passou para a final nesta prova dos 60 metros barreiras masculinos. Enquanto a Fasquia já subiu no salto em altura para 1,90m, e salta primeiro o Gonçalves Cardoso, o atleta do seio. Ali já por 3x é perturbado pela ação dos juízes que passam à frente e durante a contagem regressiva de tempo em que Gonçalo Cardoso tem de efetuar o salto e olha, sem problemas. encontrou aqui o seu ritmo o Gonçalves Cardoso e passa para a frente do concurso e passa a bola ali ao Manuel Vieira, o atleta da Madeira, que agora vai ter que se aplicar aqui a 1,90m. ele sabe que tem de lançar bem alto a perna livre, neste caso a direita, fez bem o movimento mas continua a sair muito na horizontal depois de fazer a chamada. Podemos já avançar aqui a composição então da final dos 60m barreiras masculinos com passagem direta então para o Diogo Barrigano e o Aivan Almeida, também do Francisco Marques e do João Maria Santos e depois passagem do Rafael Santos o atleta de escapães com 8,51m também do Miguel Marques da Marinha Grande com 8,86m Gabriel Borges da Batalha com 8,78m e Tomás Gonçalves da Associação Fio de Salvador com 8,82m somos os 8 finalistas desta prova dos 60m barreiras. vamos ver o primeiro ensaio a 2,80m no salto com vara de Sofia Marques concurso em que Sara Pereira ainda não iniciou um salto seguro tudo feito de forma tranquila feita de Sport Lisboa ainda está longe do seu registro de entrada 2,80m segunda tentativa para Manuel Vieira já foi melhor que há pouco mas ainda insuficiente para o seu objetivo de passar 1,90m receber indicações Joana Rocha do Clube Spiriton de Gaia tem tido um concurso limpo até ao momento e mantém-se nesse registro 2,80m ao primeiro ensaio 2,80m ao primeiro ensaio vamos ver aqui o a última tentativa do Manuel Vieira o Atleta da Madeira da Associação Água de Pena pelo que pede aqui o apoio de todos os presentes pelo que precisa de ajuda com 1,90m com 1,90m não consegue hoje 1,90m é o seu melhor pessoal mas é feito ao ar livre aqui em 1,87m é o recorde pessoal dele em pista coberta e vice-campeão nacional de salto em altura subo 20m depois de ontem ter participado nos 400m certeza que o ácido ático que ele acumulou na corrida hoje não lhe permitiu bater o seu recorde pessoal ou igualá-lo 1,90m sim eu penso mesmo que o Rodrigo Alcovia já terminou o concurso agora o Gonçalo Cardoso tem ali a oportunidade de definir a progressão vamos ver até até onde vai subir a fasquia aqui no salto em altura para o já campeão nacional de sub 20 o atleta de ceia Gonçalo Cardoso mais uma atleta com um concurso limpo até ao momento Joana Barreto da Juventude Operário de Montabrão boa postura vai um pouco lenta e passa com sucesso 2,80m terá de mudar um pouco a sua energia ali nos metros finais da corrida de balanço se quiser progredir nas próximas fasquias durante cerca de 10 minutos vamos ter imagens tanto do salto com vara como do salto em altura já na semana passada aconteceu assim um momento da transmissão no sub 18 tivemos apenas a ver salto com vara Bruno Santos com uma corrida muito curta não mostra muita confiança 2 nulos a 2,80 e este foi apenas porque a vara foi considerado foi considerado mas ela continua na corrida de balanço algo que se passa com a Bruna Santos está muito emocionada qualquer coisa qualquer coisa não está bem neste momento só ela e o treinador poderão mais ela o treinador só pode ajudar a atleta a sentir-se melhor mas ninguém consegue entrar na cabeça de outra pessoa portanto é a Bruna que vai ter de dar a volta por cima e concede agora é uma descarga emocional que alívio acho que está a sofrer um pouco de ansiedade pelo gesto que ela está a fazer em termos dos braços esperamos que não esperamos que seja outro problema mais de foro físico do que psicológico ansiedade é um problema que afeta muita gente e é mais difícil de resolver que uma lesão física mas ela está muito sim e cada vez mais tem que se considerar esses problemas mas não sabemos se é o caso com a com a Bruna Santos neste momento ela segue no concurso e vamos ver se foi apenas uma quebra de confiança ali da atleta da Juventude de Vidigalense que agora poderá saltar mais alto aqui no salto com bar vemos Gonçalo Cardoso e ali a passar por trás agora já fora das imagens o seu treinador Roman Gulli está ali de máscara no equipamento de Sporting que voltou a sair das imagens ele não quer aparecer atrás de Gonçalo Cardoso está Rui Carvalho e Carlos Monteiro Carlos Monteiro é grande ex-atleta e agora treinador de atletas como Sara Moreira e Dilemos muito perto muito perto aqui Paulo Gonçalo Cardoso 1 metro e 96 já aqui uma altura boa aqui para o atleta de ceia ele gesticula e sim para o treinador que foi mesmo por um triz e Roman Gulli certamente saberá o que dizer ele o atleta que saltou acima de 2 metros e 20 olha novamente 2,90 para Filipa Diniz novamente porque é o resultado que ela efetuou na semana passada mostra que não foi por acaso que saltou a ser o recorde pessoal no nacional de jogo de jovenis que está em forma aqui a atleta de leiria da Filipa Diniz ela que também é o nome a considerar acima dos 3 metros ela que também tentou essa altura aqui no nacional de juvenis está ali junto do seu treinador vamos aqui para o segundo salto do Gonçalo Cardoso queremos aqui um salto acima dos 2 metros por isso vamos lá Gonçalo e vimos aqui rapidamente o salto penso que da Sofia Marques que também passou passou 2,90 com salto a 12 o pé de ajuda ao público presente 1,96 em cima da Fasquia parece que demorou a puxar as pernas há atletas que quase fazem um mortal naquele momento e o Gonçalo Cardoso ficou bastante tempo na mesma posição e derrubou claramente com as pernas e vamos para outra grande prova de meio fundo 800 metros para mim das provas mais emocionantes sempre dos campeonatos vamos ter uma série única e temos aqui uma das candidatas claro a candidata Beatriz Pereira já correu esta época em 2,12 59 o campeão nacional sub 18 em 2021 ontem foi terceira nos 1500 depois de tentar seguir a Rita Figueiredo temos da associação da luz e vida gondemarense Lara Machado uma outsider temos pelo núcleo goleiras a Marta Aguiar pelo nome será irmã de Miguel Aguiar que esteve cá na semana passada agora a grande candidata Rita Figueiredo ontem venceu confortavelmente os 1500 metros e hoje quer fazer a dobradinha certamente na pista número 4 também do Sporting Clube Portugal é Marta Castro na pista número 3 atleta muito jovem atleta de Coimbra do Girasol atleta que foi vice-campeã nacional dos 1500 metros de juvenis é Estela Fernandes também na pista número 3 da juventude de Vida Igualense Carlota Ferreira na pista número 2 atleta que foi terceira classificada no Olímpico Jovem Nacional de juvenis do ar livre atleta da escola de atletismo de Rosa Oliveira Ana Faria na pista número 1 do recreio de Águeda é Carolina Ribeiro e também na pista número 1 do Sobral de Ceira Daniela Assumpção Sérgio tenho alguma curiosidade aqui em ver se a Beatriz Pereira vai seguir novamente o ritmo imposto pela Rita Figueiredo isto é se a Rita Figueiredo vai querer também correr rápido ou querer apenas ganhar eu acho que ela corre sempre para a marca e não para o título sim a Rita pode fazer aqui uma grande marca entrar aqui ou subir ainda mais nas melhores decisões mas a Beatriz mostrou-se corajosa na prova dos 1500 metros eu penso que também será uma das opções olha quem quem se vai colocar aqui na frente é também a Setela que aprendeu um pouco a lição na semana passada mas a Beatriz Pereira assume aqui a segunda posição a Rita Figueiredo já já vai na frente vai colocar aqui o ritmo para esta prova dos 800 metros 32 segundos aqui na passagem dos dos 800 metros 300 metros em 50 segundos sim vamos ver a passagem aos 400 metros não é assim um ritmo tão forte mas já é forte o suficiente para esticar o pontão passagem em 1.7 vai para 2.14 mas não a Rita Figueiredo ainda vai endurecer o ritmo certamente olha a Setela Fernandes a aproveitar também esta boleia muito forte ali a Setela o pódio já está encontrado percebes que ainda ainda há abertura ali as atletas ainda podem voltar mas vem abrindo muito espaço muito espaço a Setela Fernandes aproveitou ali a boleia vamos ver se ela consegue gerir até ao final quem segue na frente é a Rita Figueiredo 1.40 aos 600 metros e continua a apertar Beatriz a aguentar porque a Beatriz já é muito forte no final vamos ver se a Rita consegue defender-se aqui nestes últimos 80 metros de prova e vamos Rita Beatriz vai ser um final apertado Rita Figueiredo aguenta não neste momento a Beatriz Pereira parece que passa e passa mesmo e esse surpreender Rita Figueiredo neste final estrondoso com o terceiro lugar a ficar para Setela Fernandes e bem depois de ontem de ter dado um estor daqueles que se ouviu até em Lisboa a Beatriz Pereira fez uma boa recuperação física para estar hoje e correr em 2.12 31 e vencer a grande favorita uma das melhores atletas sub-20 atualmente não é? considerando todos os eventos do atletismo surpreendente esta vitória da atleta do Maia Beatriz Pereira ela que também é treinada pelo Carlos Monteiro 2.12 31 ela que surpreendeu a Rita Figueiredo aqui no final e penso que até a ela própria surpreendeu a Rita Figueiredo faz 2.12 44 ela que puxou toda a prova na terceira posição fica então a atleta de Coimbra a Setela Fernandes esperamos que esteja tudo bem com ela aqui sim não sei não sei mesmo porque uma preocupação ali da atleta de Sobral de Ceira esperamos que esteja tudo bem e que seja apenas contentamento por este terceiro lugar ela que na semana passada quando foi ao pódio mostrou profundo desagrado na sua classificação nesta prova de 800 metros sim ela que se apresentou em muito melhor nível aqui no campeonato nacional de juniors e de facto uma palavra de melhoras para a Setela penso que ela está ali a ser assistida mas vamos aguardar que esteja tudo bem com a atleta de Coimbra ela que fez aqui uma grande prova aqui nos 800 metros prova que viu vencer a atleta do Maia a Beatriz Pereira vamos voltar vamos voltar aqui ao salto com vara já com uma fasquia a 3 metros e quem salta é a Filipe Adinis vai fazer melhor este fim de semana vamos aguardar este salto ainda está um pouco alto primeira dificuldade aqui para a atleta da juventude de Virigalense a Filipe Adinis ela que também tentou esta fasquia no seu concurso onde foi campeã nacional no salto com vara em juvenis quem ainda não saltou nem vai saltar é Sara Pereira ela que aguarda pacientemente ali no banco falando com o Manuel Vieira os saltadores em altura confraternizarem com as saltadoras com vara será que a Bruna Santos prescindiu os 3 metros é que ela saltou à terceira tentativa 2.80 depois à primeira 2.90 e se calhar encontrou aquela confiança que lhe faltava naquele ensaio a 2.90 em que saltou sem problemas e agora terá prescindido os 3 metros ela não saltou prescindiu mesmo 3 metros ela saltaria antes de Sofia Marques podemos já dar nota para a finalização do concurso do salto em altura com 3 saltos nulos do Gonçalo Cardoas a 1.96 ele termina o concurso como campeão nacional de sub-20 com a marca de 1.90 da segunda posição ficou então o atleta da madeira Manuel Vieira com 1.87 e da associação Acro Pombal o Tiago Gama com 1.83 e este será o pódio do salto em altura masculino a Sofia Marques também passou aqui a fasquia a 3 metros afinal foi um problema da realização a Bruna Santos salta depois de Sofia Marques e vai mesmo a esta fasquia dos 3 metros um concurso que pode entrar aqui numa fase decisiva entretanto penso na próxima fasquia aqui com 5 atletas ainda a concurso também acho que a corrida da Bruna é bastante curta e isso para isso acontecer para uma corrida tão curta deve ter mesmo a ver com a falta de confiança aconteceu a mim e também a vários colegas em momentos de falta de confiança porque salto com vara não é assim tão fácil como me parece há gente que pensa que é pegar num pau e saltar não tem muito mais que se diga e há momentos em que acontecem sustos e depois perde-se confiança e aqui a Bruna optar por uma corrida muito curta e não conseguiu passar os 3 metros à primeira tentativa vamos ver se consegue nas próximas numa altura em que se prepara para saltar Joana Barreto da Juventude Operária de Montebrão que tem um concurso limpíssimo até o momento e ela que saltará agora para o recorde pessoal ela que entra aqui com uma marca de 2 metros e 93 vai tentar aqui 3 metros e tenta manter limpa esta folha de concurso atleta que iniciou o seu concurso a 2 metros e 55 atleta da Juventude Operária de Montebrão e vai passar mesmo aqui recorde de sol para Joana Barreto coloca-se na primeira posição do concurso salto válido a 3 metros ela que está bastante satisfeita com esta prestação vamos ver se a Joana Barreto já não é candidata aqui a uma das 3 medalhas ainda existem vários atletas com esta pretensão ainda não vimos saltar a clara favorita a Sara Pereira que no passado ano colecionou os dois títulos sub-18 e sub-20 ao ar livre vamos ver a Filipa Diniz na apresentação adequada mas agora é toda uma questão de pega a pega está baixa a pega na vara está baixa para poder passar estes 3 metros e aqui a Bruna Santos com uma corrida talvez uns 4 passadas menos que a Filipa Diniz segunda tentativa para Bruna vamos ver se a campeã nacional sub-18 em pista coberta de há 2 anos atrás consegue passar esta fasquia não consegue repetir uma corrida de balanço mas quando ela acerta está cuida de balanço as coisas até correm bem fisicamente ela tem mesmo cor de saltadora com vara mesmo Marta Onofre nos calões jovens era assim fisicamente Marta Onofre que é o recordista nacional com 4 metros e 51 feitos no ano olímpico de 2016 aqui ela nem sequer tentou fazer o salto mas não mostra muita preocupação já está talvez conformada que já fez o melhor desta manhã vamos ver se na terceira e última tentativa a 3 metros isso não seja uma verdade e que ela se mantenha no concurso já vemos os homens do triplo salto entrarem eles vão efetuar o restante aquecimento dentro da pista e Filipe Adinis passa uma última tentativa a 3 metros e quase que passava entrou alto aqui a Filipe Adinis muito estilo a colocar-se pé atletica aqui a Filipe Adinis ginástica fica aqui na 4ª posição deste concurso até o momento falta iniciar então a atleta da Madeira a Sara Pereira ela que está ali um pouco impaciente com certeza também quer iniciar o seu concurso e mandar embora todos os nervos que pode ter ela que é a clara favorita para esta prova do salto com bar e última tentativa então aqui para a Bruna Santos ela que está aqui com alguns problemas técnicos vamos ver se ela consegue surpreender aqui na terceira tentativa esta atleta que já tem um recorde pessoal acima desta fasquia era difícil era difícil era difícil fim do concurso aqui para a Bruna Santos e ficam então definidos os lugares de medalha eu não sei se a Sara Pereira vai iniciar o seu concurso mas por agora Joana Barreto segue na liderança com 3 metros e também com 3 metros na segunda posição a atleta do Benfica Sofia Marques são as atletas com direito a medalha garantido já nas imagens temos atletas que vão subir ao pódio do salto em altura uma prova sem muita história Gonçalo Cardoso cumpriu o seu favoritismo pena não ter havido um duelo com o Rodrigo Alcobia que foi apresentado mas depois não realizou nenhum salto talvez tenha lesionado não sabemos e no terceiro lugar pela Associação Acrozinho de Pombal é o Tiago Gama que saltou com 1 metro e 83 neste concurso na segunda posição da Adrapa com 1 metro e 87 está o atleta mais habituado a provas múltiplas o Manuel Vieira e no primeiro lugar o atleta que transpôs a fasquia mais elevada aqui neste concurso a fasquia estava colocada a 1 metro e 90 ele é o atleta do centro do atletismo de Ceia novo campeão nacional de sub 20 aqui na pista coberta é o Gonçalo Cardoso 1 metro e 97 ele não conseguiu ultrapassar 1 metro e 96 o 90 foi suficiente e está bastante longe do resultado do último campeão nacional Diogo Oliveira que em 2020 saltou 2 metros e 7 num campeonato excelente de memória já que ele agora representará o Sporting na altura o Grecas de Vargas ele nesse campeonato venceu não só o salto em altura como também o salto em comprimento e vamos ver o primeiro ensaio de Sofia Marques a 3 metros e 10 passada portinha parecia que ia de elevador mas tenho de trabalhar ali mais dinâmica nas últimas passadas e depois aproveitar a força que ela colocar na vara para permitir depois subir mais alto e aqui ela não teve esse dinamismo na chamada e depois a vara não teve qualquer força para elevar mais alto e olha quem vai iniciar o concurso é a Sara Pereira ela que já leva ali a sua vara para o corredor acho que já está a 3 metros e 10 e teremos aqui a abertura do concurso para a Atleta da Madeira grande favorita para esta prova Atleta Sara Pereira Jardim da Senna Muita margem aqui para a Sara Pereira na abertura do concurso e penso que não haverá dúvidas está aqui para vencer e para convencer Sara Pereira na sua abertura do concurso Ela que é o terror dos treinadores de salto com vara que é ensinar tudo ao contrário ela é salta à canhoto digamos assim são raros os atletas que saltam dessa forma eu lembro-me na altura tínhamos um canhoto no grupo e a iniciação dele foi à direita ou seja ele passou a ser destra porque era mais complicado explicar tudo ao contrário mas aqui Sara Pereira muito confortável fez uma chamada ideal não muito dentro aqui já foi uma chamada dentro significa que a atleta no momento em que sai do chão a vara já está a dobrar completamente e o ideal é no momento da chamada ser exatamente o momento em que a vara bate no encaixe e começa a dobrar e olha quem está ali em perspectiva também o Tiago Costa do Ribeirão Tiago Pereira Tiago Pereira exatamente que é curioso o nosso um dos melhores saltadores em triple salto a nível absoluto é o Tiago Pereira mais bronzeado do que este Tiago Pereira do Ribeirão aqui no norte não se apanha tanto sol e temos aqui um bom duelo em perspectiva também com este super juvenil o Tiago Pereira também vamos ter ali o Eduardo Oliveira já também a aquecer com pretensões ele ontem venceu o salto em comprimento com 7 metros e 20 olha quem está ali é o tal atleta que eu gostava de ver que ia competir vai só a triplo salto o Rafael Jesus do Lavra ele também já saltou 14 metros e 1 no triplo salto e com certeza estará aqui numa aposta para uma medalha deste atleta de Matosinhos tu está com frio na cabeça sim já é a imagem ou será apenas estilo já é a imagem de marca aqui do Rafael ele que tem competido aqui em Braga e também na Maia ele que se mostra aqui ao campeonato nacional de juniors pela primeira vez aqui na na prova do triple salto segundo ensaio outra vez passada miudinha tem de ser ativa muito precipitada e para desespero de Miguel Barrigana está ali no canto superior esquerdo tem agora há apenas uma tentativa para se manter em competição ela que partilha a vara com Joana Barreto muitas vezes muitas vezes estas atletas treinam juntas não sei se é o caso no entanto treinam no mesmo sítio e as varas que usam acabam por ser da Federação Portuguesa de Atletismo já que é um material caro para que elas tenham as suas próprias varas só mesmo os melhores e muitas vezes nem isso olha o Rafael ali parece que está com molas hoje ele que surpreende pela sua baixa estatura e ter um grande recorde pessoal inclusivamente no salto em altura em que por vezes dizem que a altura corporal é fundamental ele está a provar o contrário a vara está muito fraca para as pretensões de Joana Barreto ela que segue aqui na segunda posição segundo derruba então a 3 metros e 10 para a Joana Barreto do concurso de salto com vara já aqui na fase decisiva onde iniciou o seu concurso a Sara Pereira já passou aí a líder do concurso e agora Sofia Marques para a terceira tentativa no último salto a medalha de prata e ouro da Sofia Marques atleta do Benfica o final número de salto com vara é uma disciplina especial do atletismo este companheirismo duas atletas estão a discutir um lugar o lugar não é o segundo lugar neste caso a tentarem-se salvar neste último ensaio a 3 metros depois partilham a mesma vara trazia o braço direito muito atrás do corpo durante a fase de corrida o ideal é ir o mais junto possível da Anca e depois demorou muito a apresentar e acho que foi o pior dos saltos a 3 metros e 10 da Sofia Marques sim finalização aqui do concurso para a Sofia Marques fica na na terceira posição medalha de bronze para a atleta do Benfica ela que termina assim com 3 metros aqui no concurso de salto com vara e vamos ver aqui se a Joana Barreto tem mais uma vida aqui na prova de salto com vara a 3 metros e 10 última tentativa para a atleta da Joana vamos então ver Joana Barreto última ensaio que inversão espetacular mas depois acabou por derrubar na queda não virou completamente o corpo e ficou assim meio de lado e depois bate com a Anca esquerda neste caso e confirma-se Sara Pereira a nova campeã nacional sub-20 salto com vara em pista coberta junto assim aos títulos que conquistou no ano passado ao ar livre e a Sofia Marques que tinha sido vice-campeã nacional sub-20 e de esperanças em 2021 hoje acaba na terceira posição vamos já para a primeira série em que temos o nosso amigo Abel Xavier Miguel Aguiar de Núcleo de Oeiras na pista número 1 temos também Daniel Salvadinho Ricardo Reis Daniel Cruz Eduardo Bessa Francisco Graça João Santos e Lourenço Ferreira é Miguel Aguiar à semelhança da semana passada a impor o ritmo sim o Miguel vai assumir as despesas da corrida aqui na primeira volta a 28.90 na passagem aos 200 metros de prova ele na semana passada foi por uma migalhinha que não baixou dos 2 minutos eu lembro-me que ele também fez uma passagem assim a cerca de 29 ali abaixo de 45 o que lhe dá essa perspectiva de baixar dos 2 minutos finalmente em pista coberta vamos ver a passagem agora aos 400 metros vem o Francisco Graça ajudar 59.2 está no ritmo para baixar dos 2 minutos vamos Miguel aproveita aproveita os big boys os mais velhos Lourenço Ferreira vai passar para a frente da corrida aqui a passar a colocar aqui já uma distância sobre os seus adversários a faltar uma volta mas olha o Miguel Aguiar vem bem vamos ver se não foi cedo mais que o Lourenço Ferreira decidiu arriscar este andamento mais forte do que todos os outros está forte o Lourenço está forte Eduardo Bessa luta ali com o Miguel Aguiar mas não Miguel Aguiar mantém o segundo lugar e agora vamos ver se o Lourenço Ferreira aguenta sim o Lourenço Ferreira vai vencer esta iluminatória o interesse é ver Miguel Aguiar baixar dos 2 mas eu acho que sim acho que sim vamos aguardar também penso que sim mas vitória aqui para o atleta do Sporting Lourenço Ferreira que se superiorizou ali a partir do meio da prova ganhou vantagem e aguentou até ao final ele que baixa aqui dos 2 minutos certamente vamos aguardar os resultados oficiais desta primeira série dos 800 metros prova que terá a presença de bons atletas atletas com bons recordes pessoais também na segunda série 1.59.25 aqui para o atleta do Sporting na segunda posição então a tão esperada baixa dos 2 metros 2 minutos do atleta do núcleo Eiras Miguel Aguiar 1.59.67 e também para o Eduardo Bessa 1.59.84 dos atletas fim de semana e tal como estavas a dizer vamos ter atletas de excelente nível na prova dos 800 metros na segunda eliminatória teoricamente mais rápida e creio que não vai haver surpresas estes atletas já são mais experientes que os sub-18 e vamos ter aqui um atleta verdadeiramente espetacular que é o Tomás Marques foi 7º classificado no campeonato da Europa de sub-20 nos 800 metros e tem uma marca abaixo de um 50 não é? sim um atleta com com uma marca de um 48-53 uma marca verdadeiramente incrível e vem cá a Portugal competir neste campeonato nacional de júniores mas atenção também para para o João Pedro Santos e também o Alexandre Lucas que são são bons nomes para esta final que podem aproveitar aqui o andamento do Tomás Marques um atleta que está colocado então noutra categoria aqui já um atleta europeu sim quem estaria também a colocar e a enriquecer este elenco seria David Garcia que muito lamentamos a sua ausência nestes campeonatos o Rodrigo Lima também seria uma boa adição esta final optou pelos 3 mil metros e acho que fez foi uma boa decisão correu bem olha Sara Pereira vai para o seu segundo ensaio a 3 metros e 30 que já está a 13 centímetros do seu recorde pessoal e mesmo não sendo tecnicamente muito boa na fase aérea aquela entrada permitiu-lhe ultrapassar os 3 metros e 30 e ainda tem alguma margem se ela acertar ali com os postos também e também com aquela fase de voo ela que no ano passado eu julgo tê-la visto vencer os campeonatos tanto sub 18 como sub 20 ainda sem virar totalmente o corpo na fase da passagem da fasquia então vamos lá para a apresentação desta super série de 800 metros começa na pista 6 o João Pedro Santos mais conhecido por Johnny Boy do clube de atletismo de Oliveira do Bairro vai num sozinho nessa pista do que foi ontem vice-campeão nacional dos 1500 metros sim aqui e foi ele que impôs o ritmo depois na pista 5 temos Afonso Oliveira terceiro classificado no nacional sub 18 na semana passada sobre a aldeceira temos aqui o atleta luso-francês Thomas Marca em representação do Sport Lisboa Benfica vejam que ela marca 1.48.53 depois na pista 4 Francisco Silva da escola de atletismo Rosa Oliveira um nome também a ter em conta se eles tiverem em forma é um atleta a ter sempre em conta na pista número 3 do Sobral da casa do Benfica de Faro é o André Pereira também na pista número 3 o terceiro classificado no dia de ontem na prova dos 1500 metros e também campeão nacional de sub 18 e campeão nacional de 800 metros nestes sub 18 é o Alexandre Lucas do Sobral de Ceira na pista número 2 do Sporting Club Portugal é o João Pereira e na pista número 1 do grupo de escutivos estreito é o Pedro Monteiro e o que é que achas Sérgio? Achas que Thomas Marques veio aqui em negócios tal como já falámos veio aqui correr a sério ou veio ser campeão nacional? Eu acredito que um atleta desta valia já com uma marca abaixo de um 49 tem que acrescentar aqui nesta prova o Thomas Marques vai penso eu que vai partir na liderança desta prova e resta aos restantes aproveitar a experiência de correr aqui com um atleta magnífico João Pedro Santos é o atleta que partiu de amarelo na pista 6 e vai se colocar atrás de Thomas Marques atrás do seu ombro Alexandre Lucas também muito confortável ali na terceira posição esta prova vai andar rápido sim senhor que passada mas João Pedro Santos está decidido a ir atrás passagem a 28 não tão rápido para um tempo na casa de um 48 mas se calhar para que ver um 50 um 51 este é o andamento certo passagem a 42 aos 300 metros João Pedro Santos vai 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 atrás vai atrás do Tomás vamos o ritmo aqui para o Thomas Marques o atleta do Bifica passagem a 57 não dá um pouco aqui o ritmo mas com certeza vai arrancar agora o Tomás Marques João Pedro Santos vai seguindo ali sim sim o Alexandre Lucas também não perde muito espaço para Tomás Marques que vai controlado digamos nós vai ali com uma cara de tranquilidade apesar de agora estar a colocar um ritmo duro mais duro que o Steven Seagal no duro de roer falta 200 metros 1.25 e aqui uma última volta a 27 talvez 1.53 vamos ver quem vai aproveitar para fazer uma grande marca é o Alexandre Lucas que vontade que fome tem este atleta juvenil de passar ali o João Pedro Santos que ontem ficou em segundos 1.500 vai mesmo vai mesmo o Alexandre Lucas vai passar vai ser até o fim Tomás Marques vamos lá 1.53 3 nas bancadas grita-se engravida-me trigémios mas as pessoas não sabem bem o que é que é ter trigémios é muito difícil e Tomás Marques a vencer claramente uma boa marca aqui nesta prova dos 800 metros que pareceu-nos ver o Alexandre Lucas ali a terminar na segunda posição à frente do corajoso João Pedro Santos que seguiu o ritmo do atleta do Benfica este atleta que vençam esta prova com 1.53 16 segunda posição então confirmada para Alexandre Lucas com 1.54 25 penso que seja récord pessoal para o atleta de Coimbra João Pedro Santos com 1.54 40 e vamos confirmar esta marca fabulosa de Alexandre Lucas em termos de rankings sempre de 800 metros em pista coberta no seu escalão é de facto um tempo extraordinário que o coloca na terceira posição a nível de 800 metros em pista coberta no escalão sub-20 atrás de dois atletas muito bons que a maioria deve conhecer um o David Garcia que falámos aqui no lançamento desta prova que não está cá presente por alguns problemas e o Pedro Jesus Santos Alexandre Santos Pedro Alexandre Santos foi um atleta muito bom nos escalões jovens ainda teve alguns anos sub-23 mas depois perdeu um pouco o fulgor e falavas do David Garcia ontem falei com ele e ele esta semana teve sintomas associados à Covid teve Covid e portanto não está aqui presente não só por causa disso mas também um dos grandes motivos foi essa debilidade física ao longo da semana e lamentamos a sua ausência ele iria enriquecer claramente estes campeonatos ele quer um atleta internacional de nível e temos já as lançadoras do peso no ecrã começa a apresentação por Márcia Maqueta da Juventude Vidigalense temos Letícia Lopes do Clube Desportivo de Quarteira Centro Desportivo de Quarteira aliás para ser mais correto Juventude Vidigalense temos a Carolina Caseiro da Associação Jardim da Serra vai lançar a Inês Abreu vamos ter Sport Club Angrense Catarina Cardoso mais uma atleta da Juventude Vidigalense são quatro neste lançamento do peso é a Raquel Gomes do Grupo Desportivo de Cavadas temos a Maria Carmo Andrade da Escola do Atletismo do Cartacho vai lançar Filipa Afonso da Adrepe Clube de Palhaça vai lançar a Carolina no Lasco e por fim a Campeãe Nacional Sub-18 que hoje já esteve no Salto com Vara é a Vera Gocha e representa a Juventude Vidigalense e não sei se disse que ela foi Campeã Nacional Sub-18 não sei se tinha acrescentado o facto de Sub-18 mas temos de ser o mais corretos possíveis porque há muitos campeonatos há juvenis Sub-18 Sub-20 Esperanças e depois os absolutos para além depois os veteranos que têm vários imensos escalões Sim aqui nesta prova a marca que aparece ali da Vera Gocha foi a marca que ela alcançou para vencer esse Campeonato Nacional uma marca realizada com o peso de 3 kg e por isso aqui favoritismo aqui para a atleta de quarteira a Letícia Lopes que se apresenta com a melhor marca com uma marca perto dos 13 metros 12,82 para a atleta da quarteira mas vamos também acompanhar o decorrer deste concurso a Letícia apresenta-se como grande candidato à vitória vice-campeã nacional sub-20 há dois anos atrás de Débora Quaresma que na altura ainda era juvenil agora já como júnior tem essa ambição de ser campeã nacional do seu escalão e se tudo correr bem se ela estiver ao seu melhor nível será difícil tirar-lhe essa vitória mas no desporto tudo é possível vamos lançar aqui então o último concurso a iniciar aqui na pista do Altice Fornambraga é a prova do triplo salto onde vai ter do Sporting Club Portugal o vice-campeão nacional do cumprimento no ar livre no campeonato nacional de juvenis é o Marcos Vinícius da associação Acrozinho de Pombal é o Afonso Marques do centro de atletismo da Marinha Grande André Rodrigues do grupo desportivo de cabadas o líder do ranking é o Elvio Almeida do Ribeirão o campeão nacional do triplo salto em juvenis da pista coberta é o Tiago Pereira do Jardim da Serra o terceiro classificado cumprimento no dia de ontem é o Xavier Alteiro do Sporting Club Portugal Martim Gonçalves da escola de atletismo do Cartacho Léo Luís Silva do Lavra é o Rafael Jesus atleta com 14 a 1 segundo do recorde pessoal aqui no tricolo salto e por último o atleta da juventude de Galeão atleta de Leiria campeão nacional com 7 metros e 20 no salto e comprimento no dia de ontem o Eduardo Oliveira tem alguma expectativa de ver a prestação de Eduardo Oliveira o seu registro de inscrição é muito baixo face aos candidatos mas pode haver aqui uma surpresa eu destacaria claramente o Elvio por ser o líder nacional do Escalão Sub-20 mas também Tiago Pereira que está muito em forma 14 a 0 de 7 feitos na semana passada e claro o Rafael Jesus já saltou esta época 13-93 não podemos deixar de referi-lo é o que está habituado a ir a pódios nacionais e eu só tenho de lamentar a ausência de Simão Alexandre que ontem participou nos 60 metros e nas provas que ele no ano passado foi campeão nacional ao ar livre comprimento e triplo salto ele não se apresenta nestes campeonatos uma opção pessoal que pessoalmente me deixa triste porque eu gosto imenso de vê-lo saltar mas ele terá os seus motivos esperemos que esteja a tornar-se cada vez mais rápido para depois quando utilizar essa velocidade nos saltos horizontais consiga voar o mais longe possível vamos ver aqui Sara Pereira que coloca a fasquia a 3.55 ela já saltou 3.45 não será já alto para Sara Pereira ela que desfez o salto se calhar viu que fresquia estava alta demais vamos aqui já para mais uma cerimónia protocolar dentro de momentos referentes então a esta prova fantástica dos 800 metros femininos onde temos de notar que a Stella Fernandes já está recuperada e é muito importante então o bem-estar de todos os atletas e foi precisamente ela que foi terceira classificada nesta prova louca nesta cerimónia presidida por Paulo Bernardo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e também pelo presidente da Associação de Atletismo de Braga Manuel Pacheco que entrega então a medalha à terceira classificada à atleta de Coimbra do Girassol que fez 2, 14, 58 atleta ainda juvenil Stella Fernandes no segundo lugar do pódio está alguém que não está habituado a esta posição Rita Figueiredo correu os 800 metros em 2, 12, 44 ela durante cerca de 794 metros liderou a prova mas depois foi surpreendida pela grande campeã então na primeira posição grande campeã nacional de sub-20 correu os 800 metros em 2, 12, 31 surpreendendo então a grande Rita Figueiredo é atleta do My Athletic Club nova campeã nacional destes 800 metros é Beatriz Pereira e olha que a Beatriz Pereira acaba de destronar a Cátia Azevedo no 15º posto no ranking nacional de sempre dos 800 metros de juniors Cátia Azevedo a nossa atleta olímpica em 400 metros em juniors tinha corrido em 2, 12, 44 e hoje é ultrapassada pela Beatriz Pereira que correu em 2, 12, 31 excelente indicador então aqui para esta sim, sim e quem é que está à frente da Beatriz? é precisamente a recordista nacional de 800 e 1500 Carla Sacramente que no escalão de júnior tinha corrido em 2, 12, 1 na altura sem sem cronometragem eletrónica sim, excelente excelente prova esta dos 800 metros deu espetáculo em que viu então vencer a atleta do My Athletic Club a Beatriz Pereira surpreendendo uma dessas grandes atletas uma promessa confirmada do atletismo português a Rita Figueiredo e na terceira posição então ficou a Stella Fernandes já aqui o primeiro salto acém dos seus 14 metros vamos ver se aquele mandou-me um passo atrás e o Elvio Almeida ali a passar ali entre a régua eletrónica e a areia então vamos aqui para a finalíssima dos 60 metros barreiras femininos esta prova muito esperada aqui no Altice Fora Braga onde vamos ter então as 8 atletas mais rápidas dos 60 metros barreiras na pista número 8 está a atleta da Juventude Vitigalense é Margarida Santos na pista número 7 do Sport de Joven Fica é Mariana Araújo a pista número 6 da Academia José Jacob é Matilde Feiteirona a pista número 5 uma das favoritas candidatas às medalhas e também a segunda posição é Maria Pedro da Juventude a Praia Montabrão diz a segunda posição porque parece que a primeira posição está entregue a esta senhora nas imagens Thais Beranger representa o clube futebol Oliveira do Douro correu em 8 88 na iluminatória e ao seu lado leva também uma das candidatas à medalha esteve muito bem na iluminatória atrás de Thais Beranger é Margarida Patrício e representa a escola de atletismo do Cartacho outra atleta do clube de futebol Oliveira do Douro é a Matilde Lameiras e na pista número 1 Maria Miguel Andrade pelas cores negras do Vitória Sport Club mais conhecido por Vitória de Guimarães cidade vizinha aqui de Braga curiosidade para ver aqui o resultado da Thais Beranger ela que com os 888 aproxima aqui mais um recorde regional desta vez aqui nos Júniors o recorde está nas mãos de Sónia Machado com 872 vamos ver se a Thais consegue bater essa também grande atleta do atletismo nacional mas com uma tensão então para as pistas 3, 4 e 5 certo vamos ver se corre tudo bem porque nas iluminatórias vimos Chlo Osford com uma partida deficiente e depois é por esse motivo que não está na final atenção 3, 4 e 5 partida válida Maria Pedro partiu muito bem agora Thais Beranger é a altura de se destacar com boa réplica de Margarida Patricio isto é bom porque assim Thais Beranger teve de dar tudo até ao final muito bom tecnicamente melhorar aqui o tempo 880 mais um recorde pessoal aqui para Thais a atleta de Oliveira de Douro leva mais um título para casa na segunda posição então a atleta do Cartacho com 8,98 ainda abaixo dos 9 segundos Margarida Patricio e na terceira posição a atleta que saiu muito rápido dos blocos a atleta da Joma a Maria Pedro com 9,21 e olha que a Thais Beranger em termos comparativos podemos dizer que correu mais rápido que Patricio e Mamona que em 2005 correu em 8,81 e se fosse portuguesa a Thais colocaria-se aqui na 12ª posição sempre neste escalão atrás de Catarina Caras uma das melhores barreiristas da atualidade sim com o acondicionante que a Thais ainda é juvenil e já entra aqui num lote muito bom de barreiristas as melhores barreiristas de Portugal neste escalão jovem e foi muito bom ver a réplica não só de Maria Pedro ali na partida que partiu rapidíssimo a atleta mais baixa portanto com mais facilidade nessa fase da corrida mas depois também Margarida Patricio que só descolou antes da última barreira e vamos para a entrega de medalhas entrega de medalhas da prova de 800 metros de bronze uma prova muito espetacular especialmente na luta pela 2ª e 3ª posição e na 3ª posição é o atleta do clube de atletismo de Oliveira do Bairro mais um atleta de Oliveira do Bairro num pódio nestas competições nacionais ele correu os 800 metros em 1'54'40' e leva a medalha de bronze na posição de prata então na 2ª posição vice-campeão nacional de juniors de sub-20 aqui em Braga nesta prova dos 800 metros com 1'54'25' do Sobral Terceira o Alexandre Lucas e num lugar mais alto do pódio brindando-nos aqui com a sua presença este atleta que foi sétimo nos campeonatos da Europa de juniors ao ar livre na época passada Tomás Marques hoje passou a 57 e depois acabou a 1'53'16' novo campeão nacional sub-20 este luso francês que vai servir para melhorar o nível do meio-fundo em Portugal que está recheado de bons valores jovens e prova disso foi a prova de ontem no meeting em Pombal em que nos 3 mil metros vimos vários atletas correr na casa dos 8488 também Pedro Amaro 812 portanto no meio-fundo o jovem está vivo tem também uma modalidade que está viva em Portugal a lançamento do peso, temos Oriol Dongmo, temos Jéssica Inxudo, temos Francisco Belo, temos Tsanco Arnaudov, portanto o atletismo português está de boa saúde e vamos ver aqui as atletas do lançamento do peso neste segundo ensaio, é a Raquel Gomes. Terá melhorado, se aquela linha corresponde aos 11 metros, melhorou imenso, vamos aguardar a confirmação, 10.58, realmente uma melhoria muito significativa, passa de 9ª para 5ª. Concurso que já é liderado então pela atleta do Algarve, da quarteira, com 11.53, a Letícia Lopes é líder do concurso, na 2ª posição segue a atleta dos Açores, Catarina Cardoso, com 11.05 e na 3ª posição a atleta, nas imagens, Maria Carmo Andrade, com 10.83. Atleta muito pressante, não melhorou, anulou o ensaio. Na corda bamba, Filipe Afonso, na corda bamba por estar na 8ª posição, e dizemos isto porque ao final do 3ª ensaio só as 8 melhores têm direito a continuar no concurso e a lançar mais 3 vezes, aqui totalmente, lançamento novo, de seu estrado. Agora Carolina Nolasco, da Adrep, ela que se encontra na 10ª posição. Melhorar aqui a sua prestação. Melhorar aqui a sua prestação. E com um lançamento acima dos 10m. Vai colocá-la na discussão dos lugares de final. 10.26 para a atleta da Palhaça, Carolina Nolasco. E vai lançar então a campeã nacional dos Benins, com um peso de 3kg. Peragoxa, que se encontra na 4ª posição deste concurso. É um pouco mais pesado aqui o peso. Sim, isto vai para os 10.40, vamos ver. Uma altura em que se desenrola o triplo salto e o lançamento do peso. E faltam 3 corridas. Falta a final dos 60m barreiras, que aguardamos com muita expectativa. O estado de forma de Francisco Marques. Essa é a grande finalíssima deste campeonato. Sim, e depois temos a conclusão com as habituais tafetas de 4x400m. Sempre espetaculares. E vai lançar agora a Marcia Maqueta, 3º ensaio. Ela está fora dos 8 primeiros e vai continuar fora dos 8 primeiros. Sim, ali um pouco aquém dos 10m, a Marcia Maqueta. Vai ser ajusta. Para entrar nas primeiras 8 tenho de lançar pelo menos 10.01, ou 10.02 neste caso. E aqui acho que é em cima da linha dos 10. Desaguardar. Não, 9.46. Fica mesmo de fora. Décima posição, já é final. Para esta atleta ainda juvenil. E já está o alinhamento para esta grande final. Vai ser emocionante. Podem sentar-se aí confortáveis no sofá. Depois de irem buscar as pipocas. E vamos assistir aqui um grande espetáculo sem dúvida. Começa na pista 8 a apresentação do Gabriel Borges do Atlético Clube da Batalha. Na pista 7 o campeão nacional sub-18 de 60 metros, o João Maria Santos. Ele também foi medalhado nos 60 barreiras, nesse seu escalão. Na pista 6 temos um dos candidatos às medalhas, a Ivan Almeida. No entanto, acho que por ser estrangeiro não tem direito a subir ao pódio. Na pista 5, outro dos favoritos à vitória, quem sabe, Diogo Barrigana. O favorito mesmo para a vitória é o atleta do clube de futebol os milenenses. O novo recordista nacional dos 60 metros barreiras em júniores. É o Francisco Marques. Está a fazer ali o gesto de um chefe famoso. Universal. O campeão nacional de juvenis de Bentes Capães é o Rafael Santos. Também um dos candidatos às medalhas aqui nesta grande final dos 60 metros barreiras. Na pista número 2 da Associação Fit de Salvador é o Tomás Gonçalves. E na pista número 1, o atleta do Centro de Atletismo da Marinha Grande é o Miguel Marques. Clube de Atletismo da Marinha Grande. Recebi aqui então a correção deste grande clube. Também da zona de Leiria. Muito associado ao trabalho de Miguel Lucas. E vamos ver como é que está Francisco Marques. Ele que bateu o record nacional há três semanas, creio eu. No entanto, no caminho para estes campeonatos, teve uma situação que vamos ver se não o afetou. Será que o Diogo Barrigana conseguirá apresentar a oposição aqui ao recordista nacional? Fiquem para ver. Sim. Atenção às pistas 4 e 5 e também 6. Partida válida, não tivemos ainda uma partida falsa. Francisco Marques agora a desenrolar completamente. Está muito forte. Vamos aguardar o registro. Ele teve um toque ali na última barreira que pode ter prejudicado uma marca ainda melhor. Um tocou por muito, mas colocou uma distância muito grande em que dois juvenis que levou ao clássico nas posições número 2 e 3. Francisco Marques 8,02. Não conseguiu baixar dos 8 segundos. Não é recorde dos campeonatos porque o anterior recordista nacional nesta escalão fez precisamente nos campeonatos nacionais de 2012 7,87. E olha ali a festa do João Maria Santos, 8,51, vice-campeão nacional e terceira posição então para mais um juvenil. esse que tinha sido campeão nacional dos 60 metros barreiras o atleta dos campais, o Rafael Santos com 8,53. Invertem-se os papéis aqui na competição de júniores. João Maria Santos leva de vencido o Rafael Santos. Incrível como Francisco Marques depois de ter estado fisicamente debilitado pela Covid-19 recentemente ainda consegue aqui aproximar ou quase baixar dos 8 segundos. Vitória Clara foi uma corrida em progressão. esteve sempre alinhado, excepto na última barreira que toca e depois as últimas passadas até ao fim. Um pouco desengonçado mas sempre a colocar distância sobre os direitos adversários. E agora temos nas imagens as atletas mais radicais, mais loucas, digamos assim, do atletismo português no escalão sub-20 e que saltam mais alto. E no terceiro lugar o Sport Lisboa Benfica, Sofia Marques com 3 metros a receber a medalha de Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e antigo, belíssimo lançador de disco. Chegou inclusivamente a ser recordista nacional dessa especialidade durante vários anos. O recorde que agora pertence a Francisco Bell, já pertenceu também a Jorge Graves. E na segunda posição, Joana Barreto da Juventude Operária em Montebrão, também com a marca de 3 metros. E muito mais acima vai agora subir ao pódio a Sara Pereira da Associação Jardim da Serra. Ela hoje saltou 3'45 e junta este título de pista coberta aos dois que conquistou no ano passado ao ar livre, tanto sub-18 como sub-20. E ela ainda é uma atleta sub-18, portanto é a junior de primeiro ano esta temporada. Filipe Afonso tenta manter-se em competição, ela está na nona posição com 10'01. Será que melhora e consegue entrar nas oito primeiras para poder ter a oportunidade de aparecer mais vezes? Não, não tem. 9'98, termina assim a nona posição. Então ficam de fora. Dos três últimos ensaios, Filipe Afonso e Márcia Maqueta. Vamos ver Carolina Nolasco. Em termos de distância será muito próximo do que ela já fez na segunda tentativa. Ocupa a sexta posição com 10'26. Agora lança 10'08. E vamos ver Vera Gosha, campeã nacional desta disciplina no lançamento do peso no escalão de sub-18 na semana passada. 10'22. Agora melhor. Ela começou com 10'71, depois lançou 10'22 e agora a ultrapassar a linha dos 11 metros. Vamos aguardar que aquela linha esteja na posição correta. Na semana passada vimos que não estava. E olha, está mesmo. Ela lançou um pouco acima da linha. 11'04. Terceira posição. Sobe assim um lugar face ao lugar que estava. E passa a Maria Carmo Andrade do grupo desportivo de Cavadas. E olha, uma surpresa. Catarina Cardoso lidera neste momento o concurso com o lançamento 12'03 à frente da grande candidata Letícia Lopes. Sim, a Catarina Cardoso aqui com um bom lançamento no segundo ensaio. Assuma aqui a liderança deste concurso. E deixa a Letícia Lopes aqui na 2ª posição. Na posição de defender. E olha, vamos aqui ao triplo-salto. Já passou os 14 metros o atleta do Lavra, o Rafael Sussures. Na época do ano, para este escalão. 14'03. Era 14'07. Que pertencia a um atleta que está aqui presente. Ao Elvio Almeida, que neste momento está na 3ª posição. Vamos ver. Eduardo Oliveira, nulo. Que na época passada eu mencionei Eduardo Oliveira como um mini Carlos Luiz branco. Visto que ele venceu provas nos 100, 200 e salto em comprimento. Mas agora já não posso chamar-lhe isto porque o Carlos Luiz não fazia triplo-salto. E ele aqui a dar uma perninha. Parece que está, teve ali um toquezinho na coxa. Vamos ver se decide permanecer em competição. Se é apenas uma Câmbria. Mas está longe da discussão das medalhas. Sim, quem também está em zona de medalha é o Marcos Vinícius. Este atleta que já saltou 13 metros e 90. Está ali à porta dos 14 metros. O atleta do Sporting. Foi um bom salto. Bom salto. Salto válido aqui para Marcos Vinícius. O seu terceiro ensaio deste concurso. Aqui há a indicação que este atleta brasileiro com 18 anos não terá permissão para subir ao pódio sendo estrangeiro. E aproximar-se dos 14 metros. A ficar a um mísero centímetro dessa barreira para estes saltadores sub-20. Um triplo salto. em Młość Vinícius. Agora, recebem indicações, tanto de João Gomes como de Roman Guiuli temos a cerimónia protocolar de entrega de medalhas às atletas do triplo salto feminino com duas atletas da juventude vidigalense na terceira posição sobe agora Ana Reis que saltou 11.43 para vencer esta medalha de bronze entregue por Paulo Bernardo na segunda posição saltou 11.78 ficando ali a 3 centímetros da vitória ela é atleta da juventude vidigalense é Margarida Santos sem tocar na tabla realmente mas o que conta é que hoje a vencedora a Inês Vicente representa a juventude operária de Montebrão desde o início desta época e hoje o novo recorde pessoal de 11.80 apesar de ter aquele tornozelo ligado desde o início da sua competição e atenção aqui há a importância destes dois pódios para a luta no troféu coletivo da juventude vidigalense que já é líder no lado feminino faltando apenas duas provas a prova do lançamento do peso e também a prova das tafetas eles que já seguem com mais de 25 pontos de vantagem esta equipa de leiria que deverá vencer esta classificação coletiva e há uma luta entre o clube de futebol Oliveira e do Douro e o Sport Lisboa-Benfica pela posição 2 e 3 neste momento há dois pontos a separar estas equipas vai ser nesta feta sim vai ser nesta feta que se decidirá esta disputa vai ser discutida aqui o Benfica não apresenta esta feta portanto vamos ver se existe aqui alguma segunda série o Benfica vai estar na segunda série estranhamos pronto que não haja um embate direto entre estas duas equipas a lutar pelo pódio final então passar rapidamente na pista número 6 Sporting Club Portugal pista 5 Oliveira do Douro pista 4 Ávora pista 3 Associação Clark e as atletas do clube de futebol Oliveira e do Douro têm de dar tudo e depois ficar a aguardar a prestação das atletas do Sport Lisboa-Benfica para já têm dois pontos de avanço coletivamente pelo que não podem ficar atrás do Sport Lisboa-Benfica por mais de duas posições e mesmo aí depois o desempate caso empatem será feito pelo número de vitórias e aqui a atleta do Sporting Marta Castro que teve muito bem nos 800 metros a entregar em primeiro ainda não entregou mas tudo indica que vai entregar em primeiro enquanto segue de lavra atrás e a atleta Matilde Lameiras que teve nas barreiras se afundou um pouco entrega-se em espinhas vai agora Petra Pires Sequeira pelo Sporting Club de Portugal e lá atrás a mexer os braços está a atleta de lavra Matilde Lameiras que recebeu testemunho da sua irmã gêmea Marta Lameiras já estão muito atrás 50 metros de atras face ao Sporting Club Portugal Será aqui difícil de recuperar para a equipa do Oliver de Douro vai ficar à espera da prestação do Benfica no entanto adivinha-se aqui que o Benfica sairá em vantagem desta prova dos 4x400 metros recebe Margarida Félix o Sporting Club de Portugal continua na liderança e já não perde já não perde pelo menos esta é sério está no contra-relógio eles que apresentam então a Rita Figueiredo no último percurso e com certeza querem levar mais uma medalha a equipa Lisboa a Chelsea Nogueira vem lá atrás muito bem pelo Lavra está a recuperar alguns metros perante a Margarida da Félix só que depois no último percurso temos uma super atleta a finalizar pelo Sporting a Rita Figueiredo numa altura em que já se adivinha uma dobragem sobre as atletas da Associação Clarke agora a passada ficou mais lenta está tudo mais robótico um esforço tremendo de uns 400 metros conhecido por ser o Killer Event realmente é agora Rita Figueiredo vai terminar primeiro vai dobrar a atleta Sara Sousa que ainda está no terceiro percurso pela sua equipa e uma série de 400 metros após ter feito 800 metros a top quase sim sim Rita vai mantendo um ritmo muito bom na frente da corrida passa também para a última volta a equipa do Lavra com a Filipe Amarabalhas faltam 100 metros para o Clube de Futebol Oliveira do Douro com a Fabiana Lucarte já nos últimos 5.8 metros está a equipa do Sporting com a Rita Figueiredo vão vencer esta primeira série dos 4x400 metros terminam aqui em 4.11 esta prova lá vai aportar-se muito bem muito bem finalizam aqui também na segunda posição termina também a equipa do Oliveira do Douro na terceira posição desta série então vitória para a equipa do Sporting Clube Portugal com 4.10 89 4.19 24 para o Lavra na segunda posição e muito em breve vamos ter o resultado do Clube de Futebol Oliveira do Douro que depois tem de esperar o resultado da primeira série que tem 4 equipas excepcionais Sporting Lisboa Benfica Maia Atlético Clube as campeãs nacionais juvenis que ao menos 3 vão participar pelo Clube de Atletismo Oliveira do Bairro e também a Juventude Vidigalense essa equipa de Liria que já tem a vitória coletiva assegurada nesta competição Marcelino Almeida a dar as indicações de como segurar em testemunho para tirar a foto perfeita mais importante segurar no testemunho é ter um sorriso mais bonito possível para a foto uma recordação para estas 4 atletas aqui nesta vitória da primeira série dos 4x400 aguardamos com expectativa para saber então o que é que as 4 equipas da segunda série vão conseguir fazer a equipa do Benfica Maia Oliveira do Bairro e Juventude Vidigalense que precisam de bater o tempo da equipa do Sporting com 4 minutos e 10 segundos nesta tapeta a Carolina no lugar teve ali muitas hesitações e a ter um ensaio um ensaio nulo um ensaio nulo porque não sei o que é que se passa tem de meter o potalk na mão porque várias vezes já segurou o peso e depois voltou à fase inicial parecia que tinha ali a mão suada e olha a Raquel Gomes passou para a terceira posição tirou a Vera Gocha dessa posição de medalha esta atleta um pouco mais experiente do que a Vera Gocha e temos aqui um despico entre atletas do mesmo clube ela que nesta quinta tentativa adivinha-se que não terá melhorado 10 metros e 70 para a Raquel Gomes lança de seguida então a Maria Carmo Andrade que se encontra na quinta posição deste concurso o lançamento que não a deixa satisfeita ela anula o o seu lançamento e vamos agora para Vera Gocha tentar responder à sua colega de equipa Raquel Gomes outra vez perto dos 11 metros mas anulou penso que tenha sido válido este este ensaio sim foi válido agora damos a medição que vai nos 10 1084 1084 exatamente aqui para Vera Gocha e lança então a líder do concurso que se chateou ali ao quarto ensaio não é que ela ainda não tinha passado dos 12 metros e depois passa de 11 82 para 12 74 é isto a competição faz os atletas superarem e se calhar ela estava um pouco adormecida e a Catarina Cardoso fez o favor de a acordar mas ainda não acabou aqui o bom lançamento novamente talvez não melhor mas é outra vez acima dos 12 50 e assim já coloca um bocado de água na fervura aqui a atleta do Algarve que diz que está aqui para vencer esta prova do lançamento do peso e vai lançar então a segunda classificada até o momento neste concurso atleta da terceira Catarina Cardoso que segue como 12 metros e 3 centímetros um atleta esquerdina um lançamento aqui abaixo dos 12 metros bem abaixo e vamos aqui entretanto para a cerimónia protocolar dentro dos breves instantes cerimónia dos 60 metros barreiras femininos esta prova que confirmou todo o favoritismo para a atleta do Oliveira do Douro e na terceira posição vai subir a atleta que partiu melhor Maria Pedro da Juventude Operária de Montabrão hoje correu esta distância com 9 segundos e 21 centésimos e acho que ela repete um terceiro lugar da época passada mas ao ar livre exatamente ela no ano passado foi terceira no Nacional nos 100 metros barreiras ao ar livre e agora nos 70 metros barreiras em pista coberta também é a terceira na segunda posição então a atleta da escola de atletismo do Cartacho correu os 70 metros barreiras em 8.98 é a Margarida Patrício e por fim ficou no primeiro lugar alguém que também está habituado a dar-nos essa não surpresa de subir ao lugar mais alto do pódio é Thais Beranger que correu em 8.80 ela que ainda é sub-18 venceu aqui um 8.80 um recorde regional do Porto ainda ficou a 8 centésimos mas tem mais dois anos e ainda não acabou a época de pista coberta ela estará na próxima semana a representar o seu clube Clube de Futebol Oliveira do Douro no Nacional de Clubes creio que na segunda divisão então aqui muitos parabéns para a Thais a Margarida e a Maria Pedro neste pódio dos 60 metros de barreiras do Campeonato Nacional de Sub-20 aqui no Altice Fórum Braga e vamos penso que vamos entretanto avançar para a apresentação da segunda série a série que se avinha a ser mais forte aqui nos 400 metros de 400 metros femininos a última prova na pista para o lado feminino e vamos então avançar para esta apresentação da prova dos 4x400 metros é a equipa que segue na liderança do troféu coletivo é a equipa da Juventude Vida Galense faz alinhar então Carolina Castro Joana Gameiro Mariana Videira e Mariana Vidinha na pista número 5 esta equipa então fantástica de atletas muito jovens a equipa do Oliveira do Bairro faz alinhar então 3 campeãs nacionais de juvenis é Lara Pinto Beatriz Branco Mariana Oliveira e a júnior Anifa El Cativo na pista número 4 pelo My Athletic Club vamos ter a Rita Fernandes Matilde Caras Caldas Maria Aveline e Flávia Silva também 3 atletas juvenis e uma júnior e depois o Sport Lisboa Benfica parte na pista número 3 e leva às volcistas Joana Dias Nádia Cruz Mariana Araújo e Luana Soares gostava de ver aqui o clube de Oliveira do Bairro a surpreender as mais velhas se bem que ia perguntar se o Oliveira do Bairro podia surpreender aqui mas eu acho que sim acho que já é uma equipa que nos habituou aqui às provas da velocidade prolongada e é uma equipa a ter muito em conta nesta última prova do calendário feminino nas voltas à pista é que pelo Sport Lisboa Benfica alinham duas atletas que estiveram nos 60 metros e que não fazem 400 depois no Maia Atlético Clube temos atletas mais meio fundistas Maria Aveline e depois no Clube do Atletismo Oliveira do Bairro temos atletas habituadas a correr 300 metros depois a Juventude Vidigalense vai acabar com duas atletas a Mariana Videira e a Mariana Vidinha por isso vamos aguardar Joana Dias parte muito rápido ela é mais rápida do que todas as outras pelo menos até 200 metros vamos ver como é que aguenta aqui são duas vezes 200 metros sem intervalo 28.6 aqui para a Joana Dias ambicioso vamos ver se ela consegue aguentar e olha Lara alimentação da equipa da Oliveira do Bairro que vai se colocar ali na segunda posição vai ameaçar aqui os Vana Dias e vai passar mesmo para a frente a equipa da Oliveira do Bairro que busca aqui mais uma medalha de ouro uma boa réplica da atleta da Juventude Vidigalense Carolina Castro entrega-o em primeiro Lara Pinto entrega-o testemunha Beatriz Franco e agora vamos ver a atleta do Superdor do Benfica Nadia Cruz se também não paga caro este início diabólico digamos assim desta prova ela ontem esteve muito bem nos 60 metros mas segunda segunda classificada nos 60 metros sai aqui num ritmo muito muito rápido mas com certeza vai pagar uma fatura vamos ver se não é é uma fatura cara demais vai mesmo com certeza vai voltar ali a Joana Gameiro da Juventude Vidigalense ela mexe os braços mais que aquele gatinho chamado Maneki Neko que está na porta de todos os restaurantes japoneses ela dá os braços mas as pernas já não andam olha a Beatriz também outra vez a voltar a equipa do Oliver de Boal e vem consegue entregar em primeiro ainda a atleta do Benfica consegue mas agora a sua recuperação vai demorar largos minutos porque correr 400 metros é duro é mais duro que o Robocop a dançar que o duro e agora vamos ver a réplica das atletas da Juventude Vidigalense agora há aqui vantagem para a equipa da Juventude Vidigalense com duas especialistas nestas provas nos 400 metros Mariana Videira já segue na cabeceira desta prova vai junto vai junto ali o trio Mariana Oliveira terceira classificada neste momento em todo o caso estas três juvenis estão de parabéns já aguentaram aqui com o vítimo das especialistas das mais velhas e o Oliveira do Bairro tem mais uma especialista a NFL K-Team no último percurso e vamos ver se aqui a Mariana Oliveira consegue manter ali próximo o suficiente vai entregar na frente a equipa da Juventude Vidigalense boa passagem testemunho Mariana Vidinha ela que foi medalhada também nessa prova deu aos 400 metros leva aqui vantagem e colocou muita distância sobre as outras duas equipas que vinham ali tão perto só nesta transmissão portanto transmitir o testemunho é uma fase importante destas corridas mais nos 4x100 metros do que nos 4x400 mas olha a Anifa agora a colocar-se na segunda posição vai atacar será que vem recuperar já são muitos já são muitos metros de atraso leva ali 10 metros 12 metros de avanço vai acelerar muito rápido a Anifa vem com vontade e se calhar este início da Mariana Vidinha foi rápido demais e vai pagar caro não acho que já será muito difícil a recuperação da Anifa mas em todo o caso o Juventude Vidigalense a vencer a Anifa LK Team a dar o segundo lugar ao clube de atletismo de Oliveira do Bairro e Luana Soares a terminar pelo Sport Lisboa Benfica na terceira posição agora temos de aguardar pelos tempos um excelente tempo aqui para a equipa de Leiria da Juventude Vidigalense 403-96 vão ser campeãs nacionais de juniors nesta prova de estafeta e a equipa de Oliveira do Bairro com 405-49 também vai levar uma medalha em termos coletivos o clube de futebol Oliveira do Douro tinha de ter feito melhor tempo que o Maia Atlético Clube e o Benfica não podia ter feito melhor tempo do que a vencedora da primeira eliminatória destes 4 vezes 100 metros 4 vezes 400 metros seria a equipa do Sporting vamos compilar condensar os resultados terceira posição então confirmada aqui para a equipa do Sporting do Benfica com 407-69 deixando então na quarta posição a equipa do Sporting Clube Portugal com 4'10-89 e na quinta posição a equipa do Maia Atlético com 4'12-61 então em termos coletivos juventude vidigalense clara vencedora e olha o Rafael apresentou-se sem gorro mas se calhar agora o amuleto mesmo para saltar o mais longe possível é usar o gorro e aí vem ele o atleta mais baixo desta competição é o que salta mais longe pelo menos para já Rafael entrou ali muito bem no concurso meteu pressão em toda a gente ali no no LV Almeida que está já saltou 14'08 está na segunda posição e Marcos Vinícius com 13'99 está na terceira posição do concurso mas este que é um pequeno grande líder o atleta do Lavra o Rafael Jesus olha Sérgio por falar em pequeno grande líder na semana passada fizemos neste caso eu pensava que tinha sido eu mas afinal tinha sido tu referência a um atleta de baixa estatura que esta semana me encontrou deu assim um puxão um empurrão e disse eu sou de baixa estatura mas corro rápido e eu disse pá ainda bem mas pensava que tinha sido eu e depois fui confirmar e foste tu mas na altura nós fazemos estes comentários porque em termos comparativos temos de realçar muitas vezes características físicas e de facto o Rafael Jesus é o atleta mais baixo o que surpreende e que só destaca a sua qualidade e o seu talento para saltar mais alto no salto em altura e aqui mais longe no triplo salto portanto é para realçar ainda mais o valor de estar a liderar agora o concurso sem dúvida é um atleta fantástico o Rafael Jesus apesar da sua estatura André Rodrigues que está no sétimo lugar aqui penso que não terá melhorado ele que teve de trabalhar muito nesta época de inverno no ginásio 1347 Miguel Lucas confidencia o misso ontem que o André Rodrigues sofreu muito no ginásio porque os seus níveis de força não estavam iguais aos do Miguel Marques que é mais novo e que é um autêntico touro no ginásio são palavras do seu treinador e hoje o Miguel Marques esteve muito bem na final dos 60 metros barreiras ele que é mais especialista de 300 metros barreiras e que este ano vai surpreender certamente nos 400 metros barreiras ele que ainda é juvenil vamos ver o quinto ensaio de Martim Gonçalves salta vertada ali para o Martim Gonçalves vamos aqui a consultar as classificações coletivas para o lado masculino onde tem como líder a equipa do Sporting Clube Portugal faltando então terminar o concurso do triplo salto e também realizar a prova dos 4x400 metros masculinos na segunda posição segue a equipa do Benfica com 58 pontos tendo 10 pontos de vantagem para a equipa da Juventude de Vigalense que está na terceira posição que também por sua vez leva 10 pontos de vantagem para a equipa dos Bolonenses com 38 pontos esta equipa do Bolonenses que se vai apresentar aqui na prova dos 4x400 metros onde apresenta máxima força o campeão nacional dos 400 metros Rodrigo Caetano e por isso também o recordista nacional dos 60 metros barreiras Francisco Marques José Ferreira também outro atleta a ter em conta sempre nos 400 metros no seu escalão e o Ruben Bari que já teve resultados muito interessantes enquanto juvenil vamos ver se ele regressou à sua melhor forma ou que por causa da pandemia deixou os treinos assim um pouco de lado mas agora a ressurgir pelo clube futebol lusbolonenses e vimos o atleta Pombal a saltar o Afonso Marques que está aqui na quinta posição ele que saltou 1352 aqui no quinto ensaio ele que já leva uma marca de 1377 neste concurso do tricolo salto vamos ver se vamos ter a oportunidade de ver o primeiro salto do Tiago Pereira em termos de transmissão eu não me lembro de tê-lo visto saltar mas ele segue na quarta posição com 13 metros e 85 eu gostaria de ver pelo menos 3 atletas acima de 14 metros nesta prova e ele não 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 sei se o Tiago prescindiu deste salto possivelmente ele terá que saltar o seu melhor para entrar então no no grupo dos medalhados desta prova do tríplo salto aqui a tentar perceber eu acho que ele está ali sentado muito relaxado não 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 ele não é tentar avistar o Tiago Pereira ele não está no local de competição poderá ter ido à casa bem os atletas têm necessidades fisiológicas e podem fazê-lo desde que acompanhados por um juiz pode mesmo ter acontecido porque o cronómetro esgotou-se o um minuto que ele tinha disponível para saltar terminou e é um salto nulo para o Tiago Pereira ele que está na quarta posição deste concurso e salta então o terceiro classificado o atleta que está à porta dos 14 metros está com 13'99 Marcos Vinícius vai recebendo ali o apoio dos seus colegas de competição avança já aqui para o salto precipitou ali o step a preparação para o jump foi mais curto do que propriamente o hop o que é normal o hop normalmente é uma fase maior que o step e dá sim 13'91 aqui para o Marcos Vinícius um concurso também muito regular por parte deste atleta do Sporting para o Portugal e vai saltar então o Elvio Almeida ele que era o líder do ranking avança já aqui para o quinto salto melhorou um centímetro face ao que olha que salto penso que é uma chamada a roçar a perfeição e atenção refleta muito forte ui assim a olho nu parecia nu mas não foi considerado nu portanto deve ter aproveitado ao máximo a tábua de chamada 14'13 fica igual 14'13 aqui para o Elvio Almeida e só está na liderança porque o seu segundo melhor salto é 14'08 enquanto o do Rafael Jesus é 14 metros o Rafael Jesus então agora precisa de saltar no mínimo 14'09 ele que vai buscar aqui o apoio de toda a gente vai já avançando aqui para a quinta tentativa ele que entrou ali naquele step prolongou muito o step e voltamos a ver a repetição do salto de 14'13 do Elvio exatamente e o Rafael Jesus vai precisar aqui de mais uma melhoria no record pessoal para assaltar aqui o ouro aqui em Braga ele que saltou 3'62 aqui no quinto ensaio e para reforçar aquela ideia que eu acabei de defender há pouco que o oop normalmente é a fase é a fase do salto maior num triplo salto tem aqui uma estatística um estudo feito no campeonato do mundo de 2017 em que o Nelson Elber foi terceiro classificado em dada de bronze e ele no oop 6'44 no step 504 e no jump 593 há muita ideia que o step e o jump são as fases maiores mas não é o oop e olha a razão pela qual o Thiago Pereira não saltou o seu quinto ensaio vai aqui dar uma perninha pela sua equipa atleta jogador de equipa aqui à espera na partida para a primeira série dos 4x400 metros que vai ter na pista número 6 o centro de atletismo do Tunis na pista 5 o Ribeirão na pista 4 a escola da Rosa Oliveira na pista 3 o Olímpico Vianense e na pista 2 a União Futebol e Comércio de Tomar Temos aqui um close-up de uma atleta da escola de atletismo Oliveira Rosa Oliveira e vai na pista 6 pelo Tunis Elias Castela ontem teve em destaque nos 400 metros uma das séries mas aqui parece que vão num ritmo mais adequado a 800 metros vamos ver a passagem acima de 26 sensivelmente olha ali a passada soltíssima do Tiago Pereira parece que vai aos saltinhos seria ele um grande saltador e vai ali as Castela vai entregar em primeiro toma ainda turnos com um penteado bastante radical geriu ali geriu ali o esforço e entregou aqui na segunda posição para a equipa do Ribeirão olha num tempo interessante para ele abaixo dos 54 segundos e esta incursão e esta incursão aqui na estafeta tira se calhar o Tiago ali da luta pelas medalhas ali no triple salto eu acho que haverá medalhas pelo facto do Marcos Vinícius ser-se de um jeito poderá ser surpreendido por alguém que venha de trás pelo Afonso Marcos separam neste momento oito centímetros mudança na liderança desta estafeta quatro vezes quatrocentos metros já com alguma nostalgia vemos estes atletas entregarem testemunho que significa que os campeonatos nacionais de sul 20 estão quase quase a acabar clube do Minho clube de atletismo de olímpico vianense são eles que lideram neste momento aí vai Diogo Araújo já confortável sem nenhuma pressão a única pressão é entregar o testemunho em condições na primeira posição ao seu colega de equipa aqui o tempo final prevê-se na casa dos 3.40 3.42 talvez então ainda vão baixar dos 2.40 dos 3.40 sim dos 3.40 sim a letra fará sensivelmente 53 52 aos 400 metros bonçalde a vencer leva a destruir pelo olímpico vianense, está aqui o Francisco Silva pelo Ribeirão muita distância aqui para recuperar pelo Ribeirão não, peço desculpe pela escola de arquismo Rosa Oliveira essa é a informação correta vai atlete, não olhes para trás vamos até ao fim, a dar aos braços 3.34 3.34 uma luta ali pelo segundo lugar, são os homens de túnel e depois União de Tomar, 3º lugar 4º lugar, Escola de Atletismo Rosa Oliveira e por fim, terá a ficar o Ribeirão sim, chegaram todas as equipas muito desgaste ali do Francisco Silva já correu 1500 metros ontem já fez hoje 800 metros e hoje termina a sua participação ajudando a sua equipa da Escola de Atletismo Rosa Oliveira nos 4x400 metros penso que vamos voltar aqui ao tricolo de salto onde já não vai saltar o Tiago Pereira quem vai saltar é o Marcos Vinícius vamos rumo aos 14 quase mais uma chamada perfeita do Atleta do Sporting salto válido aqui para o Marcos Vinícius fez aqui um excelente concurso com 6 saltos aqui acima de 13.70 por confirmar aqui a marca do último ensaio também será de 13.80 e tal 13.90 ou seja olha 14.01 e o meu desejo de ver 3 homens acima de 14 metros cumpriu-se cumprimentado por João Gomes e é a pena o Tiago Pereira ter dividido porque poderíamos ter 4 atletas acima dos 14 e vai o líder do concurso Elvio Almeida será que e agora foi um nulo popular um nulo popular seria um ensaio interessante caso não tivesse sido a última oportunidade aqui para então para o Rafael Jesus que liderou este concurso durante a maior parte do tempo ele que agora precisa então de um salto de 14.09 para desempatar a seu favor sim ou saltar mais ou saltar mais do que 14.13 ele que não abdica além do seu gorro protetor é a questão a aerodinâmica já que o seu cabelo bastante e uma chamada fantástica mas ele abusou ali no step mais uma vez perdeu a velocidade toda que trazia do hop hop para o step ele alarga 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 e depois não tem velocidade para conseguir fazer um jump decente mas arriscou arriscou e é assim que às vezes se ganha as medalhas mais importantes é arriscante excelente prestação aqui para o Rafael Jesus que acabou por perder esta medalha de ouro o Elvio Almeida foi mais regular saltou 14.13 e teve um salto a seu favor para desempatar ele que vai ser campeão nacional ou já é campeão nacional do triplo salto em juvenis em juniors sub-20 o atleta do Cavadas na segunda posição então o Rafael Jesus do Lavra e na terceira posição o Marcos Vinícius do Sporting Club Portugal terminado o último concurso destes campeonatos nacionais sub-20 falta apenas 1600 metros divididos por 4 atletas de cada equipa desta feita de 4x400 metros na segunda e última série no momento em que já vemos as atletas do lançamento do peso vão receber as suas medalhas na terceira posição com a marca de 11.34 a atleta da Juventude Vigalense Raquel Gomes na segunda posição a atleta responsável por ter acordado Leticia Lopes hoje lançou 12 metros e 3 é a vice campeã nacional Catarina Cardoso Sport Club Angrense da Ilha Terceira muitos parabéns a esta atleta que passou 12 metros esta manhã e fez e fez com que Notícia Lopes depois se superasse então na primeira posição nova campeã nacional de sub-20 aqui na pista coerta com a marca de 12.74 ela que demorou a entrar neste concurso mas venceu e convenceu a atleta do centro de esportivo de quarteira é a Notícia Lopes do Lopes do E vamos então ter a apresentação da última prova deste programa, destes campeonatos fantásticos que tivemos a oportunidade e estamos a ter a oportunidade de ver, vocês aí em casa também, nós estamos diretamente do Fórum Altice, Altice Fórum de Braga, e vamos ver agora as seis equipas que alinharão nestes 400 metros, vamos começar pela apresentação dos atletas do Clube de Futebol Os Londenses, com Ruben Bari, José Ferreira, Francisco Marques e o campeão nacional desta distância dos 400 metros, Rodrigo Caetano, na pista número 5 temos o Sport Lisboa Benfica, com João Penas, André Drozdowski, Rafael Fidalgo e Diogo Barrigana, que ontem também esteve muito bem e ficou à beira do pódio, nos 400 metros, na pista número 4, o Sporting Clube Portugal, com Pedro Tavares, Lucas Cristo, Lourenço Ferreira e João Pereira, esperemos que tenham ensinado as regras ao Pedro Tavares, na semana passada baralhou-se. Na pista número 3, a equipa de Leiria, esta grande equipa da Juventude Vigalense, que faz alinhar então André Petri, Luca Cruz, Guilherme Pereira e Francisco Silva. Na pista número 2, a equipa do Oliveira de Douro, com André Campos, Rafael Rodrigues, Vasco Cardoso e João Macedra. E na pista número 1, a equipa do Atletas Fim de Semana, com Tomás Pereira, Eduardo Bessa, Rodrigo Almeida e Guilherme Ferreira. Apresenta um atleta que ganhou a segunda série ontem nos 400 metros, o Rodrigo Almeida, no terceiro percurso. Interessante, normalmente vemos o melhor atleta no último percurso. Sim, aqui uma última corrida com uma grande perspectiva de bom resultado aqui para a equipa de Ujo Belenenses. Mas veremos. Uma linha com Godric Caetano e José Ferreira, que estiveram na série principal dos 400 metros. Grandes especialistas desta distância. Vamos ver como parte Ruben Bari e também João Penas. Olha, Pedro Tavares novamente, como na semana passada, a partir muito forte, só que na semana passada eram 300 metros e ele acabou, passado 200, que aqui certamente disseram que são duas voltas, muito forte, ele esteve nos 60 metros nos juvenis, esta é a primeira prova que faz no Campeonato Nacional de Sub-20. E olha, Ruben Bari coloca-se na segunda posição, João Penas, acho que é o que correu de forma mais inteligente, ele sabe a sua valia, também ainda é juvenil. E agora vai haver uma recuperação face ao Pedro Tavares. Será que Ruben Bari consegue mesmo entregar em primeiro? Hora de serrar os dentes, vai entregar em primeiro este atleta que já é júnior, entrega a José Ferreira, André Dornjowski e pelo esporting o Lucas Cristo. Se não houver surpresas, José Ferreira vai continuar na liderança desta prova dos 4x400 metros. Terá que ganhar aqui alguma vantagem pelo clube de futebol dos juvenenses? Terá no seu terceiro percurso o Francisco Marques? Só que o Benfica no terceiro percurso vai apresentar Rafael Fidalgo, que na semana passada mostrou não estar à sua valia. Ele foi inclusivamente derrotado pelo Rodrigo Silva, mais habituado a competir no salto com Vara e depois nesta feta também, isto nesta feta. Depois nos 300 metros de danos também correu na casa dos 38, portanto não está em forma. A vantagem já é clara sobre o Benfica, o Munenses com muita vantagem e aqui o Francisco Marques vai dar uma lição ao Rafael Júlio, é possível correr com o cabelo solto e correr rápido. Saiu também rápido o Francisco Marques, vai abrindo aqui a vantagem para os Munenses que serão favoritos a vencer esta prova e também a medalha de ouro. Sim, o Francisco Marques já teve experiências de correr 400 metros barreiras, na altura que ele era atleta do Sporting Club Portugal. Fez essa distância no Nacional de Clubes em 2020 ao ar livre. Aqui agora a sofrer um pouco, mas vai entregar em primeiro. E depois, entregando em primeiro, Rodrigo Caetano tem apenas de se preocupar em correr rápido porque ele é o mais rápido atleta sub-20. De uma maneira interessante de terminar, rock'n'roll forever. E agora Rodrigo Caetano, atleta que este ano se juntou ao grupo de Vítor Zaglumba e Adam Ferreira. Ontem esteve magnífico a correr os 400 metros e aqui, novamente, muito controlado. O Diogo Barrigana vem lá atrás. Muito seguro o Rodrigo Caetano aqui nesta fase final. Já entrou na última volta, faltam 150 metros aqui para terminar esta prova de estafeta. O Diogo Barrigana bem rápido também a recuperar, mas está com muita desvantagem. Sim, sim. Foi muito bom aquele percurso do Francisco Marques, apesar de ele não ser um especialista. E agora, consagração da equipa de Belém, do Restelo, no futebol dos Brunenses. Com o segundo lugar, Sporting's Boa Benfica. E terceiro lugar, a finalizar o atleta que já esteve nos 800 metros, pelo Sporting Club Portugal. Muita acesa da juventude vitigalense e o atletas fim de semana. E, realmente, ele está muito feliz a dizer que acabou. Nós estamos tristes porque queríamos mais espetáculo. É isto que o atletismo precisa. Espetáculo. Espetacular aqui a finalização desta estafeta. Com a vitória aqui para a equipa dos Belémenses, com 3.26.51. E vão celebrando aqui as equipas. A equipa do Benfica terminou com 3.30.70. Os atletas do Sporting foram terceiros, também estão muito satisfeitos. 3.34.11. Foi mesmo por muito pouco. Superiorizaram-se aqui à equipa que venceu a primeira série. Pois foi. A equipa do Olimpico Vianense, que fez 3.34.28. Eles certamente não sabem disso, mas como foram terceiros nesta série, assumiam. O Olimpico Vianense fica então na quarta posição geral desta estafeta. E na quinta posição, a equipa da juventude vitigalense, com 3.41.74. Excelente maneira de terminar os campeonatos, com um atleta em muito boa forma, o Rodrigo Caetano, que tal como afirmámos ontem, o atleta que há dois anos foi campeão nacional, sub-18, mas no salto em altura. Uma mudança não radical, porque ele já fazia provas múltiplas, mas agora a afirmar-se como um quatrocentista, num grupo que tem muitos bons volcistas. E nesta época já viu o João Coelho correr no excelente recorde pessoal na casa dos 46 em pista coberta. Tem também um grupo, Mauro Pereira, para além dos volcistas Delvis Santos, Rafael Santos, Rafael Jorge, confundi-me aqui, um grupo que tem proporcionado muito bons atletas, não só nos homens como nas mulheres, com a Karina Vanessa, também se dá a afirmar como uma quatrocentista de seleção nacional, pelo menos nesta feta. Talvez aquela festa dos atletas do Sporting fosse pelo título coletivo também, mas também era... já estava garantido esse título coletivo. Sim, estava já confirmado, o Sporting levava uma vantagem muito alargada para esta última prova e confirmação então para este título coletivo. Mais do dobro dos pontos do segundo classificado, certo? Sim, muita superioridade aqui para a equipa do Sporting Clube de Portugal, termina assim com 128 pontos, apontando-se então à equipa do Benfica com 69 e na terceira posição a Juventus Vigalense com 61 pontos. conclusão de todas as provas destes campeonatos nacionais sub-20 em pista coberta, vamos ter a oportunidade de ainda ver os pódios dos atletas que ainda não receberam as suas medalhas, os pódios individuais e depois os pódios coletivos. Sim, as últimas entregas vão ser feitas ali na zona de chegada desta pista magnífica do Altice Fórum Braga, onde vimos todas as emoções que poderão acompanhar connosco durante todo o fim de semana este campeonato nacional de sub-20. já para a próxima semana mais emoção, emoção específica virada para os clubes, campeonato nacional de clubes com as finais da segunda divisão e primeira divisão, onde poderão também acompanhar toda a ação aqui no canal do Youtube da Federação Portuguesa de Atletismo também no Facebook da Federação, sigam-nos nesses dois canais para não perderem toda essa ação. Caso não consigam estar em direto na Expo Centro de Pombal, vamos mudar de localização e agora vamos deslocar as atenções e a ação para o município de Pombal do Distrito de Leiria. Nos próximos fim de semana teremos campeonatos nacionais de clubes, depois campeonatos nacionais de Portugal absolutos e para finalizar campeonatos nacionais de esperanças em que vamos ter alguns dos atletas que brilharam aqui nos sub-20. A classificação feminina já está no ecrã, Juventude Vidigalense clara vencedora desta classificação com 141 pontos e meio. O Sporting Lisboa Benfica na 2ª posição com 86 pontos e o Clube de Futebol Oliveira do Douro com 84 pontos são as medalhadas de bronze em termos coletivos à frente de grandes potências do atletismo português como o Maia Atletico e o Sporting Grupo Portugal. Mas é aqui uma boa demonstração da equipa de Oliveira do Douro, alavancada aqui por mais bons resultados da Thais Beranger, que venceu esta prova dos 60 metros barreiras com uma grande marca de 8 segundos e 80 centésimos. ela que cada vez mais é uma confirmação no atletismo cá em Portugal. Mais uma vez esperamos que ela possa optar por competir por Portugal. Umas exibições consistentes aqui da equipa de Oliveira do Douro que vai cada vez mais sendo também uma confirmação no panorama das coletivas. Especialmente no género feminino e no ecrã já está a classificação coletiva masculina, com destaque claro do Sporting Grupo Portugal, 128 pontos, são campeões coletivos à frente do seu rival Sport Lisboa Benfica, ficou na 2ª posição com 69 pontos e a Juventude Vidigalense com 61 pontos fecha o pódio. D estrutura dos monstranhos do São Paulo, alguns 이건 todos a ventilação com 80 pontos Há weiss que estiver操作ivas são o resto dos im AHmã. O Sporting revalida assim o seu título conquistado. Em 2020, coletivamente, depois de uma hegemonia do Benfica entre 2011 e 2018, o Sporting conseguiu quebrá-la em termos coletivos, campeões coletivos em 2019 e 2020. Em 2021, infelizmente, não se realizou, por tudo o que nós sabemos, e no lado feminino. A extensão, então, da equipa da Juventude Bidigalense, que terá sido terceira classificada nesse ano de 2020. Sim, desde 2017, vinha sendo terceira classificada. Sim, tinha vencido no ano de 2015. Volta a vencer agora em 2022, aqui neste campeonato da pista coberta. Estamos aqui em condições de fazer, se calhar, uma retrospectiva deste campeonato, destacar alguns bons resultados aqui neste campeonato. Rafael, dois, três, quatro resultados que achaste surpreendentes. Boas vitórias para o lado masculino e para o lado feminino. Eu gostei muito da vitória do Rodrigo Caetano, nos 400 metros. Também, o Rodrigo Lima, nos 1500, uma prova que sempre, em que foi sempre atrás do João Pedro Santos. João Pedro Santos é responsável pela boa marca que se fez ontem, aos 1500 metros. Destacaria também o André Barbosa hoje, nos 3000 metros, uma exibição de superioridade, de classe. Dominou a prova sobre o prazer. É daqueles atletas que pode usar o relógio, ele tem pulso. E, claro, tenho de dizer que o Francisco Marques teve muito bem, sabendo que teve Covid e que teve uma semana sem sair de casa, sem ter um treino adequado. Chegar aqui e quase baixar dos oito segundos foi muito bom. E ainda ajudou o Bolonenses na vitória dos 4x400 metros. No lado feminino, eu destacaria a Marta Araújo, três vitórias. Nesta semana foram duas e duas no mesmo dia, com um pouco espaço, um pouco curto tempo, espaço de intervalo. Portanto, muito bom. Mas não posso deixar de dar uma palavra ainda, juvenil. Rita Barbosa, dos 70 metros, recorde regional do Porto, 6'69". 7? 7'69 seria bom, 6'69". Até para os homens seria bom, 7'69". E Beatriz Fernandes também é um dos destaques, segunda ontem e primeira hoje nos 1500. Vita Figueiredo dominou os 1500, mas foi aqui surpreendida pela Beatriz Pereira e eu diria mesmo que essa é a grande surpresa destes campeonatos nacionais sub-20, a vitória de Beatriz Pereira nos 800 metros. Não é de desmerecer a sua valia, porque ela tem muita qualidade e tem vindo a ser campeã nacional de olímpico jovem, de juvenis, mas aqui fazia frente a uma atleta que tem um recorde pessoal de 2'6 e o recorde pessoal da Beatriz Pereira foi feito hoje com 2'12. Sim, sim, sim. De facto, podemos ver aqui o Rafael a destacar alguns dos atletas. Faltou os que tu vais destacar. Eu só destacaria do lado masculino, então, a vitória do Thomas Marques, que é um atleta verdadeiramente incrível, do outro campeonato. Acrescentou muito aqui neste campeonato e por isso estamos disponíveis para o receber sempre. Quem sabe nos próximos campeonatos, os campeonatos de Portugal e Esperanças. É um atleta verdadeiramente magnífico. Venceu aqui com 1'53, prova dos 800 metros. E no lado feminino, a vitória da Thaís é uma vitória, mais uma vez, categórica. Mas, de facto, também a surpresa, que não é de desmerecer, a vitória da Rafela Santos, nos 400 metros, que também foi uma surpresa, como a Beatriz Pereira. A Beatriz Pereira que já tem mais um pouco de... Mais de um pouco de experiência. Mas, de facto, a Rafela Santos apresentou-se aqui em muito boas condições, surpreendeu. Correu na série menos favorita e venceu a prova dos 400 metros. E pronto, e é esses nomes. Mas, fazendo a pergunta do outro lado, qual seria a atleta dos campeonatos e o atleta dos campeonatos? É difícil, é difícil. No lado feminino, eu penso que não há grandes dúbias. Tripla campeã, Marta Araújo, do Olímpico Vianense. Venceu o pentátil, o salto em cumprimento e o salto em altura. Foi a única atleta a dobrar vitórias e, neste caso, a triplicar. E, do lado masculino, será mais difícil, porque ninguém dobrou. Dobrou o Francisco Marques, com a vitória nos 60 metros de barreiras e nesta feta. Quem sabe. Mas, se tivesse que escolher um, aqui no lado masculino, quem é que escolhias, Rafael? Eu sou suspeito, eu gosto muito das provas de meio fundo. Portanto, talvez entre Tomás Marques e André Barbosa. E temos nas imagens o pódio do triplo salto masculino. Tiago Pereira na terceira posição, pelo facto do Marques Vinícius ser estrangeiro. O coleta do Ribeirão junta aqui a medalha de bronze à medalha de ouro conquistada na semana passada no escadão sub-18. No segundo lugar, Rafael Santos do Lavra, com 14'13. A mesma marca que fez o campeão nacional, Elvio. Elvio Almeida entrou aqui como líder do ranking nacional. 14'7, hoje saltou 14'13 e a sua segunda marca no concurso desempatou a favor dele. Já que, tanto ele como Rafael Marques, como Rafael, saltaram 14'13. E a sua segunda marca no concurso desempatou a favor dele. Ainda falta entregar algumas medalhas individuais. Penso que ainda faltará entregar as medalhas aos barreiristas. Mas o Francisco Marques já recebeu a medalha dos 60 metros de barreiras. Penso que não. Penso que ainda falta essa entrega de medalhas na prova dos 60 metros de barreiras masculinos. Talvez tenha sido atrasada pelo facto de ele ir participar nos 4x400 metros. Estão ali os atletas preparados para receber os 4x400 metros. E aí está ela na imagem já, os 3 atletas. A terceira posição, o atleta da Associação de Escapães. Com a marca de 8'53 é o Rafael Santos, o atleta que junta este terceiro lugar à vitória no Campeonato Nacional de Juvenis no último fim de semana. O atleta de Escapães leva assim mais uma medalha no Campeonato Nacional do Sub-20. Na segunda posição, ficou o atleta da Associação Fundação de Salesianos. Correu os 60 metros de barreiras em 8'51. É o campeão nacional de 60 metros de juvenis. É o João Maria Santos. E na primeira posição, o atleta verdadeiramente superior nesta prova. O único favorito, recordista nacional dos Júniors, nesta prova dos 60 metros de barreiras. É o atleta do Clube Futebol dos Belenenses. Correu em 8'02. É o Francisco Marques. Fantástico o resultado que ele já registrou nesta época. Os 7'85. Hoje, 8'03. O atleta treinado pelo comentador habitual aqui dos live streamings, o Alexandre Costa. Tem feito um trabalho muito bom ao nível da formação, tanto na velocidade como nas barreiras. Está a levar aqui, perdi aqui momentaneamente o microfone. O Alexandre Costa, neste momento, já tem um grupo de Júniors e sub-23 muito interessante. Atletas que ele acompanha já há largos anos. O Francisco Marques iniciou-se com ele há 8 anos. E veja, já passou por provas de estrada, já passou por várias disciplinas. E só como Júnior é que está a ter aquele sucesso. E muitas vezes vemos atletas em iniciados e juvenis muito bons. E depois, como Júniors, começam a apagar-se. E depois acabam por desistir. E aqui é o percurso inverso. É alguém que não brilhou assim tanto nos escalões mais jovens. Mas, no ano passado, já esteve no Campeonato de Europa de Júniors, nos 110 metros de barreiras, ao ar livre. E entrou de rompante, nesta época, de pista coberta. Batendo um recorde que vinha desde 2012. Pertencia ao Hugo Espírito Santo. Os 7,87, feitos nos Campeonatos Nacionais Sub-20. Na altura, este atleta era treinado pelo professor José Uva. E agora, o professor José Uva, que foi treinador do Alexandre Santos. Do Alexandre Costa. Aqui o cansaço já está a tomar conta de mim. E não fiz 400 metros, nem 4 vezes 400. Fizemos aqui uma transmissão de várias horas. Vamos aguardando a finalização. Ainda há medalhas para entregar. Creio que agora, só coletivas, tanto dos 4 vezes 400 metros, masculinos e femininos, como depois, a classificação coletiva. Abertura do Alexandre, que é uma providing uma könnenvação. Valencianaла, çevres dePERI ligeiramente. Está o mesmo. O mestral dasneziras, O mestral é meu sérgio aqui. O mestral é meu sérgio. E às vezes... Abertura do Alexandre Santos. O mestral de Alexandre Santos. O mestral é para собирar. O mestral é o mestral... Abertura do Alexandreаты. Vamos avançar aqui para mais uma cerimónia protocolar uma de duas das duas últimas esta feita referente à prova desta feta dos 4x400 metros onde terá a presidir esta entrega de medalhas o presidente da Associação de Atletismo de Braga, Manoel Pacheco a terceira posição com a marca de 407-69 equipa composta por Joana Dias, Nadia Cruz, Mariana Araújo e Luana Soares a equipa do Sport Lisboa Benfica na segunda posição com 4x05-49 Lara Pinto, Beatriz Branco, Mariana Oliveira e Anifel Cattio a equipa do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro vice-campeares nacionais de juniors aqui na prova de 4x400 esta equipa muito jovem composta por 3 atletas juvenis todas elas campeãs nacionais de juvenis mas quem venceu foi a equipa de Leiria venceu e convenceu a equipa com Carolina Castro Joana Gameiro, Mariana Videira e Mariana Vidinha correram estes 4x400 em 4x03-96 a equipa da Juventude Vidigalense e Mariana Oliveira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto